E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com a Lu Perini, minha esposa, host e host do podcast Os Sócios. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Os Sócios. Qual o tema de hoje, Bolinha? A gente estava aqui na dúvida de como a gente apresentaria esse tema. E aí a gente chegou no segredo por trás das vendas no digital. Achei potente. Das maiores vendas no digital. Das maiores vendas no digital. O segredo totalmente secreto, absolutamente guardado a sete chaves. Que a gente vai contar agora pra você. Dos maiores lançamentos e vendas do digital. Então não perca. Fique neste episódio. E pra apresentar nossos convidados, estamos aqui com uma pessoa que já veio muitas vezes no podcast, né? É verdade. Quantas? Quatro? Não, acho que duas só. Já pode pagar boleto. Só de casal já veio duas vezes. Não, você veio com o Pedro sozinha. E veio você, o Pedro, a Dani e o Paula, aquela vez dia dos namorados. Então, aí o mais um é dois, Bruno. Você é o cara das finanças, poxa. O mais um é dois. Na filosofia, pode ser diferente. Mas eu achei que era o mais vezes. Não, essa é a terceira. Não, essa é a terceira. A Malu é minha amiga, né? Beijo, amiga, tchau. É que deu muito view, né? É, mas foram ótimos episódios. Ótimos episódios. Mas é muito bom estar aqui de novo. Um que foi muito engraçado, que foi o dos casais, que foi nós seis. Nossa, a gente falou pra caramba, falamos bastante besteira. Inclusive, a Priscila soltou a tal da frase. Muito custo. Ah, da Santa Tereza. É justo que muito custe, o que muito vale. Que eu atribuí erradamente a Santa Terezinha. Mas são santas diferentes, tá? Sim, são outras Terezas. Outras Terezas, exatamente. Mas estamos aqui com Priscila Zilo Sobral, apresentada assim a primeira vez. Advogada de formação, fundadora do curso Sapiência, que prepara candidatos à carreira de diplomata com um método próprio, criadora da comunidade Zilo, especialista em lançamentos digitais e atua há 10 anos no mercado digital. Pri, bem-vinda novamente ao Podcast Sócios. Muito obrigada. É a terceira vez, mas toda vez é muito especial. Já pode mandar um boleto pra pagar, já virou crediário. Mas estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a presença. E estamos aqui pela primeira vez com o Leandro Ladeira, publicitário, criador do método VTSD, venda todo santo dia, da formação LightCop, da mentoria Fluxo, do Stories 10X, atua no mercado digital há mais de 10 anos, é responsável por alguns dos anúncios mais inusitados da internet e idealizador do projeto Kátia Damasceno. Ladeira, bem-vindo ao Podcast Sócios. Obrigado. Ele chegou aqui, eu apertei a mão dele e falei assim, nossa, parece que eu já te conheço, porque você me persegue na internet. Eu vejo tudo, então estou sempre vendo, mas não, não conheci ele pessoalmente ainda. Eu tenho uma pasta, Ladeira, nas coleções do Instagram, onde eu salvo lá boas copies, né? Tem muito anúncio o seu lá. Inclusive, eu já usei um, que é aquele do café que você serve até derramar. A gente usou pra Finclass, converteu bastante. Então, da César, o que é de César. Obrigado aí pela inspiração de conteúdo. Obrigado. Tá vendo? A gente copia tudo. Não, e eu comentei também com a Malu, que quando a gente começou no digital, a Ladeira já era referência. É verdade. Eu assistia lá o Érico Rocha. Ladeira era um cara muito de bastidor, mas aparecia a fazer os conteúdos de vez em quando. Poxa, então é uma satisfação ter você aqui com a gente. Não, satisfação é minha. Esse negócio do anúncio legal que eu falei que eu estava subindo aqui, encontrei um cara no elevador, o cara olhou pra mim e falou, até aqui? Não é possível que você vai me perseguir até... É, vai comprar agora. Depois que aperta a minha mão, o remarketing triplica. Lascou. Bom, e antes de entrar no tema, vou lembrar a vocês que no dia 7 de agosto nós abriremos as inscrições para a 22ª turma do Viver de Renda, o meu curso de educação financeira. Lá nós temos o objetivo de pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças, de investimentos, do funcionamento do dinheiro e transformar essa pessoa numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países. Tudo isso ao longo de oito semanas, com um time de suporte que responde todas as dúvidas e uma garantia muito interessante, porque se você assistir todo o conteúdo do curso e não estiver investindo ao final, eu devolvo o seu dinheiro, porque eu realmente acredito muito no potencial do que a gente ensina lá, do time, você vai entrar, pode entrar sem saber nada e vai sair investidor. Então, para quem quiser, o link está aqui na descrição, vai aparecer um QR Code também. Essa promessa, essa cópia nova, porque o Bruno falou assim, por que eu nunca fiz isso se eu acredito tanto na transformação do meu... Exato. 22 turmas da NPS lá em cima. Trabalho. Então, vamos subir um pouco a régua. Não é isso? Então, para. E lá dentro do Viver de Renda, nós temos três meses de um programa que ele foi desenvolvido por um aluno meu da turma 10, o Rodrigo Poveron, que é o My Profit. Que é um programa que eu uso tanto para fazer gestão da carteira, você tem lá a parte de contabilidade e prejuízo para poder compensar os lucros no imposto de renda, ele também te dá uma série de relatórios interessantes, você vê o quanto você tem de dividendos, seu dividend yield ao longo do tempo, seu yield on cost, você tem lá toda a gestão completa do que você faz, inclusive com a chance de linkar através da B3, mas também com link com corretoras no exterior, então tudo atualiza automaticamente e é uma mão na roda na hora de declarar imposto, tá gente, meu imposto de renda desse ano foi o menos demorado da história das declarações que eu faço e só demorou mais, não por conta da parte de mercado que geralmente era mais demorada, era por causa da parte primeiro das empresas, tinha um pouquinho, mas principalmente de venda de imóvel, como eu fico arrematando imóvel com a minha irmã em leilão, aí é uma parte que exige um pouco mais de trabalho para lançar, agora tirando isso, eu literalmente poderia fazer minha declaração em cinco minutos, gravei até um vídeo no YouTube mostrando como funciona. Para quem quiser experimentar o MyProfit, eu tenho o cupom de desconto que é o PERIN10 e vai ter um link aqui na descrição também para que vocês possam experimentar a plataforma. Bom, começando agora, boludinha, primeiro, vocês usam o marketing digital para vender mais e muita gente fala, poxa, eu trabalho com o marketing digital como se fosse uma finalidade e não um meio, como é que vocês veem isso? O que é o marketing digital para vocês? É um meio. É um meio? É, porque se o marketing só é o marketing, aí é pirâmide, né, porque tem que ter alguma coisa para gerar valor no final, né, se não é o conceito de pirâmide, se você vende só a venda, virou pirâmide. Então você pode usar isso para vender qualquer coisa no final, se é um meio? É, para vender qualquer coisa. O que você já vendeu com o marketing digital, só para o pessoal saber? Ih, vibrador. Eu vendo. Eu tenho, eu tinha com a Kátia Damasceno, né, o Caixa Oculta, a gente vendia produtos eróticos, gelzinho, eu já, e aí o resto é curso online, curso online, mentoria, mastermind, evento, teatro, eu tenho um teatro da Kátia que a gente vendeu, chamava O Que Pode Dar Errado na Cama, aí tem o meu teatro também que chama Me Dá Uma Ideia, então qualquer coisa eu vendo usando o marketing digital e dá para vender, sei lá, oficina, padaria, tatuador, eu tenho um aluno que é tatuador, tem de tudo. É, não tem como a gente espalhar uma boa mensagem sem marketing, mas o marketing que não espalha boa mensagem é só vento, né, então a gente que trabalha sério com marketing, já me achei, já criei, eu levantei muros já aqui, não, mas é verdade, as pessoas que são sérios profissionais nesse mercado, elas valorizam também um bom produto, né, inclusive eu acho que hoje em dia a gente tem um certo, sei lá, um estereótipo que se criou contra os marqueteiros, de que marqueteiro é tudo igual, de que, né, porque muita gente usou marketing para vender produtos ruins, mas eu acho que isso é insustentável com o passar do tempo cada vez mais, isso fica claro. Realmente, eu concordo com o Ladeira, não tem como você ter um bom marketing se você não tem um bom produto, né, o marketing é um meio mesmo. E já que é um meio, ou seja, vocês antes vendiam alguma coisa ou faziam alguma coisa e resolveram usar esse meio para vender mais, como é que vocês entraram nesse mundo do marketing digital? Como é que foi o começo? Porque muita gente está assistindo agora, já sabe dos resultados de vocês, que são muito grandes, mas fica pensando, nossa, será que eu consigo, né, será que isso é para mim? Quer começar? O Ladeira tem uma história muito boa, é bom que ele quebra o gelo, ele já começa a fazer a gente rir, aí depois conta aí a sua Ladeira. Cara, eu vou contar resumido aqui, para não ficar um ano velho. Começou em 99, né? Comecei quando eu nasci. Minha mãe conheceu meu pai. Cara, mas é verdade, eu comecei, eu devia ter uns 14 anos de idade e eu criei um site de eventos em Brasília. Aqui em São Paulo tinha, tipo, balada São Paulo, uns negócios assim? A gente não é de São Paulo, mas acho que sim. Ah, na cidade de vocês. Provavelmente tinha. É, lá em Brasília tinha um que era Brasília Mix, eu criei, né, e era uma, e na época eu era adulto, né, eu era adolescente, então eu não podia nem entrar nos eventos, e aí eu criei um de matinê, então era o maior site de eventos matinê de Brasília, e era o único também, então era o maior. E eu criei para entrar de graça, era o meu propósito empreendedor, era para entrar de graça. Sempre para benefícios próprios? É, qual que você queria? Uma vez eu fiz uma palestra, o cara falou que o propósito dele era salvar a irmã, que ela estava com a doença, e logo em seguida entrou eu. O meu era entrar de graça na balada. Aí, beleza, fui lá, criei esse site, consegui o meu propósito, entrava de graça nas festas, e o negócio começou a dar certo quando eu comprei o curso do Fabricota, sabia dessa? Nossa, essa eu não conhecia. Um curso de SEO. Um abraço, Ricotinho, adoro ele. E aí eu, cara, fiquei em primeiro em tudo em Brasília. Você procurava hotel em Brasília, eu estava em primeiro, bares em Brasília, eu estava em primeiro. Mas era um blog que se escrevia sobre os assuntos, era isso? Era um site, né, era bem um blog, né. Mas era o Wordfeito no Wordpress, mas ele tinha uma cara mais de portal de balada, a gente ia nas fotos, tirava nas festas, não tinha Instagram na época. Então, como é que eu sou, velho? Tirava, e eu também não tinha dinheiro, então eu tinha que tirar foto perto da chapelaria. Que ano que era isso? Ah, cara, 2001. Nossa. Nossa. Falei 99, porque eu lembro da minha mãe em 99 respondendo e-mail toda empolgada, começando a usar a internet, entendeu? Eu tinha aqueles... Eu que fiz o primeiro site do Bruno também, no Wordpress, mas foi bem depois disso, ou seja, era bem cachorro na época. Eu fazia usando aqueles computadores, na época que você cobriu o computador igual, cobriu o fogão. Você lembra? Você teve isso? Com capa. Com capim, era isso. Aí criei o site, aí fiquei em primeiro, aí eu lembro que tinha um evento em Brasília que chamava Micarecandanga, e eu fiquei em primeiro para ingressos da Micarecandanga, e a cada 10 que eu vendia eu ganhava um. Foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro, porque a gente não vendeu 10, e era tipo mil reais o ingresso naquela época, né? Aí eu vendi, sei lá, uns 400 ingressos, porque eu fiquei em primeiro, evento gigante, e andando com 400 mil numa mochila de ônibus para trocar os ingressos, para pegar o dinheiro, então foi uma coisa, e a primeira vez que eu ganhei mais dinheiro com minha mãe, com 16 anos, aí eu já estava com 16 anos. E aí, cara, comecei a, pô, esse cara é bom nisso, aí eu criei uma agência, a maior merda que eu já fiz na minha vida. Porque a agência foi a fórmula de vender o tempo barato para pouca gente, quanto mais eu crescia, mais eu me mascava, aí eu entendi que tinha, cara, você tem, para você realmente sair da matrix da classe média, dando o mérito da pessoa, aprendi isso com um cara que chamava Seiti Arata, dos primórdios da internet, né? Aí ele falou para mim, ó, ou você vende uma coisa relativamente cara para pouca gente, ou relativamente barata para muita. Eu falei, eu estou no caminho do fracasso, eu estou vendendo relativamente barato e para pouca. Aí entendi isso, falei, vou para o mundo do marketing de infoproduto, não é nem marketing digital, isso aí a gente pensa errado, trabalha com marketing digital, não, trabalha com infoproduto, eu vendo alguma coisa. E aí, bem na época, uma amiga da Pathy foi num evento de chá de lingerie em Brasília, e a Pathy falou, cara, tem uma mulher que chama Cátia Damascena, ela ensina um negócio que chama pompoarismo, o que você acha? Você não queria lançar um negócio? Aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, você é ruim demais, pompoarismo. E aí no outro dia eu acordei com um insight, e todo mundo acha que é porque nesse dia a Pathy fez uns pompoarismos em mim, mas não foi, não foi não. Eu pesquisei no Google, cara, tinha 90 mil pessoas todo mês procurando por pompoarismo. Eu entrei lá e, cara, não tinha ninguém vendendo. Naquele momento eu falei, estou rico. Você viu demanda e ninguém proviu oferta? Ninguém, cara, estava, tipo, tinha uns negócios muito ruim na internet. Aí liguei para a Cátia, falei, Cátia, quero fazer um projeto digital. Ela, não, não estou interessado, já tenho agência. Falei, não, eu quero ser sua agência, não, eu quero ser seu sócio. E ela, pior ainda, você é homem, você não entende nada de mulher. Falei, você que acha que eu entendo tudo. Eu ia para as baladas de graça de Brasília. Aí, cara, eu liguei para ela sete dias seguidos, foram sete não. No último dia eu mudei a cópia. Falei, ó, se você não quiser, eu vou na Joana, que é sua maior concorrente aqui. E tal, arrumei um tempo na minha agenda, né? Mudou a cópia e mudou o resultado. Aí ela falou, você pode vir hoje? Eu falei, não sei, deixa eu ver, não tinha nada para fazer no dia. Saí correndo, fui para lá. Eu dei a sorte que naquele dia a Cátia estava gravando um vídeo para uns estudantes da Universidade Católica de Brasília, e eu vi ela falando. Quando eu vi a Cátia falando na câmera, eu falei, estou rico. Ela é maravilhosa. Cara, ela é muito boa. Você só procurou ela porque achou na internet, mas não tinha visto. Foi a sua mulher. A amiga da Pathy tinha ido lá. Aí eu procurei na internet, mas ela não tinha nada. Ela não tinha Instagram, não tinha YouTube. Eu fui porque a Pathy falou que era bom. Você viu que ela era carismática então nisso? É, mas eu não sabia antes. No dia que eu vi. Aí eu falei, pronto, agora vai dar certo. E não deu outro. Desde o primeiro deu certo. Aí a gente criou um baita negócio, né? Tipo, o canal no YouTube dela está quase batendo 10 milhões de visualizações. A gente fez mais de 230 mil vendas do produto dela, né? Então, e aí depois de um tempo eu comecei a ficar conhecido no mundo do marketing digital. Não para o grande público. Aí começaram a me convidar para dar palestra, me convidaram para evento de mastermind, não sei o quê. Eu fui ficando conhecido. Aí na primeira palestra que eu subi no palco, eu lembro até hoje, foi do Samuel Pereira. Quando eu subi no palco, quando tem uma piada... Segredo? Segredo. Segredo da gente. E todo mundo riu. Falei, cara, é isso que eu quero fazer para o resto da vida. E não deu outro. Aí eu, hoje, meu principal negócio é marketing, ensinar marketing. E a coisa que eu mais gosto de fazer é evento. Estar junto com a galera, conhecer, fazer minhas piadas, minhas coisas assim. Nossa, eu e a Priscila demoramos para gostar do evento. Nem sei se a Priscila gosta disso. É, não. Não gosta? Não, mentira, eu gosto. Eu gosto de encontrar as pessoas, ver as pessoas. Mas eu acho muito desafiador. Primeiro, porque eu sou mais introspectiva. E segundo, porque eu acho que é uma pressão sem fim, assim. Como eu cuido de toda a parte da estrutura do evento, do backstage. Então, a operacionalização das coisas. Desgastante. É. E ainda tem que subir no palco e dar um show? É, é uma pressão, é uma pressão. Eu não cuido de nada disso, por isso que eu gosto. Exatamente. Eu só vou lá com a minha espiada aí. Sobe no palco, ela entrega e tá feito. Isso é muito bom. Mas vocês têm uma semelhança, então. Porque você começou no bastidor e veio para a frente das câmeras. E a Priscila também. Sim. Mas eu acho que ainda hoje, 85% do meu tempo é nos bastidores. Eu ainda sigo lançando muitos especialistas. E eu brinco que eu produzo conteúdo por hobby. Eu gosto de fazer por hobby, assim. Eu não... É bom isso, porque tira também essa pressão de que o meu produto tem que performar. E que eu tenho que fazer. Hoje eu faço quantos lançamentos eu quero, quando eu quero abrir o carrinho e tal. Mas eu faço muito mais, porque eu gosto da minha comunidade de alunos do que qualquer outra coisa. Ainda 85% do meu tempo tá em lançar os outros especialistas. Tal como o Leandro lançava a Kátia, eu lanço algumas pessoas. É bom explicar, porque as pessoas, às vezes, não sabem, né? Porque como a Pri é de bastidor mesmo, a gente que conhece ela, a gente sabe. Quantas horas tem no seu dia, né? Como é que essa mulher... É, a Priscila, ela faz um monte de coisa, inclusive, gere a empresa que lança uma galera. Então, de fato... Mas como que foi esse começo, Pri? Porque, por exemplo, aqui tá bem destacado o seu curso que forma o pessoal que vai atrás da carreira de diplomata. Sim. E esse foi o primeiro? Foi o primeiro. Eu comecei também na época da... Eu era nova, eu entrei cedo na faculdade. Eu fiz faculdade de Direito. E na faculdade de Direito é a clássica quero prestar concurso, né? Todo mundo quer prestar concurso. Eu, inclusive, entrei na faculdade de Direito querendo prestar concurso. Só que eu tinha colegas de faculdade, fiz faculdade em Campinas, porque eu morava no interior, que queriam ser diplomatas e não tinham onde estudar. Porque só tinham as escolas em Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. E aí, eu falei, uai, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma oportunidade aí. Paralelamente, os cursinhos pra carreiras jurídicas, juiz, promotor, etc. Tavam bombando no ensino à distância. Naquela época ainda era... Tudo via satélite. O povo ia pra uma sede e assistia aula no telão ao vivo, que era transmitido por um canal. Tipo, um canal de TV a cabo. E aí, logo a internet, banda larga, começou a ser democrática. Mas aí, eu me sinto uma senhora de 84 anos falando isso. Mas a gente tá na mesma. Mas era ali, meados de 2008, 2009. E aí, eu comecei a entender. Uma vez eu fui pro cursinho. E aí, eu vi meio que uma cerimônia de parabéns entre os participantes do cursinho presencial, né? Aí, eu falei, o que que tá acontecendo? Eu vi todo mundo feliz e tal. Aí, eu vi que tinham passado no concurso umas três, quatro pessoas pro concurso da magistratura do estado de São Paulo. Só que eu vi alguém mais feliz nessa festa. O dono do cursinho. E aí, eu falei, eu quero ser ele, não ele. Né? E foi assim que tudo começou. O desejo foi entrando, né? Na minha cabeça. Tipo, e se eu fizesse e tal? Eu frequentava o ambiente de cursinho pra transformar uma história longa numa história curta. Em 2012, nasceu o curso Sapiência. Que, enfim, né? Chegou pra democratizar mesmo o ensino. Porque a gente só tinha grandes escolas, grandes potências no ensino presencial. E aí, eu descobri o que que é empreender de verdade, né? Que não é só ter uma boa ideia. Você tem que ter uma boa execução. E a gente tinha... Era uma escola. É, né? Porque o Sapiência existe ainda hoje. Inclusive, a gente teve uma divulgação do edital do concurso da diplomacia em 2023 recentemente. Então, estamos preparando candidatos. Mas a grande questão é... Eu entendi que era uma dinâmica de escola. Uma escola preparatória. Então, eu tinha muitos professores. Eu tinha muitos cursos simultâneos. Eu já tava no online. E era uma loucura. Dinâmica de escola, para pra pensar. É uma loucura, né? E aí, eu achava que no começo bastava eu ter um bom produto. Bastava eu ter excelentes professores. Que as coisas iam acontecer pra mim. Aí, eu descobri que não. Descobri que um bom produto não se vende sozinho. Né? O que retoma um pouco do que a gente começou a falar aqui no início. É... Eu não vendia. E eu era bastidores. E os outros cursinhos que bombavam, mais no presencial. Depois que eu fui pro online, todo mundo saiu fazendo online. Mas eles eram os donos, os professores. Então, era um professor que se destacava e ele abria a sua própria escola em cima do seu nome. E eu não. Eu nunca tinha pensado em emprestar o concurso da diplomacia. Eu não era professora disso. Eu era muito nova. Então, foi... Perdão. Foi um perrengue. Aí, basicamente, o que aconteceu? Eu tive que começar a estudar marketing pra conseguir vender os meus cursos. Aí, eu fui estudando nos sites gringos, YouTube, livro. E acha não sei quem, acha não sei o que lá. Até que um amigo meu me chamou pra ir num evento sobre lançamento. Eu fui. Falei, ah, eu vou começar a aplicar isso daqui. Vou começar a entender. E aí, eu comecei até a cruzar um pouco do que eu tinha aprendido antes. Com o que eu tava vendo ali, né? Naquele momento. É... E a moral da história é que eu entrei num grupo de mastermind. Quando eu entrei nesse grupo de mastermind, eu já tinha uns cinco anos de escola. De sapiência. Então, eu já sabia muita coisa sobre formar equipe, processo, como fazer as coisas, como fazer as vendas. Eu tinha que suar frio ali pra fazer venda, porque é um nicho muito pequeno. Então, a gente já tinha muita coisa sendo desenvolvida, porque eu fui criada num ecossistema muito árido. Essa que é a verdade. E aí, eu fui me desenvolvendo. Quando eu cheguei lá no mastermind, a gente falava de um monte de coisas, assim, de desafios que tava vivendo na empresa. E eu percebi que o meu desafio, na verdade, ele tava dentro do meu nicho, porque ele era um nicho muito difícil de trabalhar e de escalar. E não na parte estrutural em si da empresa. Claro, tinha um problema ou outro e tal. E aí, um monte de gente começou. Pô, você podia me lançar. Você podia fazer... Você não vem prestar uma consultoria aqui pra mim de como é que você faz e tal? E aí, eu falei, ué... Por que que eu faço só diplomacia? E eu já tinha uma empresa relativamente bem estruturada. E foi assim que os especialistas foram chegando. Eu comecei a diversificar as minhas áreas de atuação. Eu entendi que eu sabia o fundamento, os princípios do marketing. E aí, eu ia aplicando as regras conforme o nicho que eu ia atuar. E a gente colocou isso dentro da nossa empresa e nunca mais paramos. Então, de 2012 até hoje, a gente segue na loucura. Essa é uma curiosidade que eu tinha, sabia? Porque eu já tinha pensado. Nossa, esse mercado deve ser ultra pequeno. É. É fácil ser o maior, mas ser o maior, às vezes, de um mercado tão pequeno, né? Que tem aquela terminologia do TAN. Total Addressable Market, né? Se você pensa, por exemplo, o nosso mercado que é pessoas que querem aprender a investir. É gigantesco. Agora, pra aprender e querer ser um diplomata, o cara tem que falar vários idiomas. Tem uma formação específica. Nem sei se o concurso abre todo ano. Abre todo ano? Abria até a pandemia. Aí, depois, a gente teve um período de hiato. Agora, retornamos. Mas, tradicionalmente, abria todo ano. Mas, eram cerca de 3 a 5 mil candidatos por ano apenas. Era muito pouca gente. Então, pensa o universo. É pouquíssima gente. Então, você tava empreendendo numa do hard mesmo. Exato. E aí, descobriu um local pra ir. Aí, depois, na dor de braçada. Foi isso. Aquela, aquele ditado que fala, né? Não sabia que era impossível. Foi lá e fez. Isso daí foi o começo da minha carreira empresária. Nossa. Que interessante. Bom, e aí, partindo pra essas vendas, então, no online. O que vocês viram que mudou o jogo de vocês? Porque ambos têm mais de 10 anos nesse mercado. O que vocês falaram? Poxa, a gente vendia assim, de repente descobriu isso e passou a vender muito mais. Quais foram os grandes gatilhos, na opinião de vocês, que mudaram o jogo? Ai, cara. Eu quero o segredo secreto mesmo. Esse é o segredo que eu vou revelar. Só pra vocês saberem, esse episódio aqui, ele é fake. É que a gente quer aprender. Mas fique bem à vontade. O grande segredo que nós vamos esconder e vamos anunciar um milhão de reais pra esconder ele. Mas eu acho, vai parecer meio frustrante a resposta. Mas eu acho que, olhando o histórico, assim, o grande segredo foi repetir o que estava funcionando. Então, ah, nossa, qual que foi o grande pulo do gato? Assim, não vejo grandes pulos do gato. Acho que, assim, a gente, com a Kátia, né? Vamos pegar o primeiro. Parando pra refletir, eu acho que eu fui me adaptando muito rápido às mudanças que eu via no mercado. E muita gente não se adaptava e ia perdendo o bonde. Vi um monte de gente que estava, às vezes, muito maior que eu e hoje nem existe. E hoje eu estou muito maior do que eles, porque eu me adaptei mais rápido. Sei lá, antigamente o mercado, o custo da Kátia, quando a gente começou, era um custo que a gente vendia por 2.500 reais. Hoje, 10 anos depois, o ticket médio da Kátia é 200. Então, eu entendi que foi diminuindo o ticket, aqueles cursos gigantescos com oito módulos e uns grandes programas viraram coisas mais curtas, com tickets um pouco mais baratos e tal. Então, eu fui reinventando. E uma outra coisa que eu entendi muito rápido é que eu tinha que sempre aumentar a minha audiência. Então, eu tenho o meu segredo que eu escondo, né? É o seguinte. Descoberta, relacionamento, conversão e remarketing. Se eu sempre estiver descobrindo um público novo, estou sempre aumentando a minha base. Tem gente que fala, ah, entrei num platô. Entrou num platô porque sua base acabou, né? A não ser que seja igual ao seu, a base é 5.000 pessoas, o platô vai chegar muito mais rápido. Mas, na maioria dos nichos, ele se renova rápido. Todo dia tem gente nascendo, morrendo, entrando dentro da ideia da faixa etária que vai começar a comprar de você, sendo demitido, contratado. Então, eu estou sempre crescendo a audiência da Cátia, né? Que agora ela bateu 9 milhões de seguidores no Instagram, 10 no YouTube. O meu também já está quase batendo 1 milhão. Ah, e relacionamento. Até hoje entrei um tema no meu Instagram que era, cara... Outro dia eu vi um cara falando, não seja o escravo do conteúdo. Ah, pelo amor de Deus, galera. Escravo do conteúdo? Eu faço uma live por dia, eu sou um escravo. Sou o escravo mais bem pago do mundo, então. Então, assim. Então, eu estou sempre fazendo relacionamento. Eu respondo stories todos os dias. E respondo bem, não é, sabe? Respondo... Eu paro para entregar um negócio que eu acho que vai ajudar mesmo a galera. Uma live todo dia. Gravo conteúdo para o YouTube. Na Cátia foram 10 anos sem falhar nenhuma vez. Toda terça e quinta. No meu, agora, como eu estou só com o meu negócio, agora já começou sem falhar nenhuma vez, uma vez por semana. Daqui a pouco eu quero botar para todo dia. Um vídeo no YouTube todo dia. Ah, é um escravo? Não, é meu trabalho. Eu trabalho com isso. Ah, não faça conteúdo. Cara, nada vai vender mais do que você fazer conteúdo. Nada. Não tem o funil americano. Não tem. O automático, não tem também. Conteúdo é o que vai, inclusive, diminuir o seu ROI, né? Conversão, beleza. Você também tem que vender. Então, tem um anúncio de conversão. Vocês mesmo falaram aí que eu persigo. Que persegue. E remarketing. As pessoas não compram no primeiro dia que te vêm, né? Então, tem gente que... Meu produto mesmo, vendo todo santo dia, a janela de compra é três meses. Não é uma semana. Tem gente que fala, Leandro, estou anunciando há duas semanas e não vendi. Falei, bem-vindo ao mundo real. Não é na primeira... A pessoa precisa conhecer você um pouco mais, entender que você é bom. O do Bruno é mais tempo ainda. Ele descobriu recentemente. A gente fez uma pesquisa. Um período longo para o pessoal comprar de fato. Exato, porque eu estava curioso, né? Tinha gente que falava, nossa, tinha comprado há três anos. Dessa vez, eu vou fazer o Viver de Renda. Falei, caramba, três anos? Aí, eu sempre xingo. Eu falo, meu Deus do céu, como vocês são caros. E aí, tem um cara que conhece na semana e vai, né? Mas eu queria saber um tempo mais ou menos médio. E a coisa de mais ou menos um ano, na média. Tudo bem que essa média... Eu sempre gosto de salientar que... Talvez o seu cliente médio não exista. Porque, sei lá, esse episódio vai sair... Vamos dizer que tem mil pessoas vendo aqui. Eu calculo a renda média deles. Chegue lá a 100 mil. De repente, chega um cara que ganha um bilhão no ano e entra. Agora, a renda média nova, com esse público de mil e uma pessoas, como tem uma com um bilhão, passa a ser um milhão e cem mil. Quase. Então, eu falo que meu cliente médio é alguém que ganha um milhão e cem mil no ano. Mas não, porque todo mundo ganha cem mil e tem um cara de um bilhão. Então, meu cliente médio é um ser mitológico. Ele é tão real quanto o unicórnio. Mas, na média, foi um ano que eu achei. O cliente surpreendeu. Falei, caramba. Então, eu tenho que fazer... Quero ir num podcast um ano antes para vender o Viver de Renda depois para o pessoal que me conheceu lá, mais ou menos. Aí eu boto uma pulga na sua orelha agora. Talvez, se tivesse um perpétuo rodando... Pode ser. Talvez seria. É, porque ele vai acelerar, ao contrário do que as pessoas pensam, ele vai acelerar porque todo dia tem gente... Porque tem um perfil de gente que vai ver na primeira, que já está procurando, que eventualmente o cara está procurando e tem gente que fala, ah, mas eu não vou botar no perpétuo porque senão atrapalha o meu lançamento. É, cara, mas você não está sozinho no mercado. Tem outros perpétuos rodando, o cara comprou do outro. É verdade. Para quem não sabe o que é perpétuo, é quando o curso está aberto sempre para a pessoa comprar quando quiser. É, até uma vez, eu tive um problema na coluna, eu fiquei dois meses de cadeira de rodas, aí fiz pilates, tudo. E a minha professora de pilates, ela tinha um curso, que ela fazia lançamento. Ela falou, né, eu já tinha os meus lançamentos e eram muito bons. Ela falou, poxa, me dá uma dica. Eu falei, não é lançamento que você tem que fazer. Porque eu não vou esperar dois meses com dor na coluna para comprar o teu curso. Tem que estar disponível sempre. Ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, eu também não pensava no meu produto assim, mas eu estou começando a pensar que a gente tem algo para vender todo dia. E nós temos aqui, né? Que é a Finclass. E é um desafio. Mas vamos chegar nesse ponto. Vamos chegar no perpétuo. Mas então, na tua opinião, é a constância, cara. É, a constância com essa estratégia. Descoberta, relacionamento, conversão e remarketing. Então, estou sempre crescendo o número de gente que me conhece. Estou sempre me relacionando com essas pessoas. Estou sempre ofertando para essas pessoas. E estou sempre lembrando. Ei, entre em ação. Então, essa é a minha rotina, meu protocolo. E é lógico, sendo sempre criativo, mudando rápido, criando novos produtos, entendendo o que está acontecendo no mercado. Tem que ser um cara... Uma vez vocês estavam falando aí de... Não sei se foi a Priscila, né? Que falou... Cara, quando eu comecei o meu negócio, eu percebi que... Ah, não vai se vender sozinho. Ontem eu fiz uma consultoria com um youtuber de 14 milhões. E ele estava querendo lançar o curso dele. Nossa, eu já estou fazendo o curso há não sei quantos meses e tal. Mas depois eu também não quero ficar mexendo mais nisso. Eu falei, coitado. Cara, criar o curso é a parte mais fácil. Trabalhar para que esse negócio se torne um negócio é um negócio. Aí ele, nossa, eu não sabia. Pois é, não vai... Você tem 14 milhões de inscritos, você vai até nadar essa abraçada no início. Mas daqui a seis meses, um ano, já era. Essa demanda reprimida foi embora e você vai ter que ter um... Descoberta, relacionamento, conversão e remarque. Certamente. Quem não está na internet crescendo, está diminuindo, provavelmente. E se não está reinventando, as pessoas estão cansando de você e estão indo embora e estão parando de comprar. Tanto você quanto seu produto, seu serviço e tudo mais. Então, é uma eterna... É um trabalho... Eu acho que o povo fala escravo porque agora está essa história de mimimi, né? Tudo o pessoal quer problematizar, inclusive o horário de trabalho. A gente realmente é muito privilegiado. Deixa o pessoal nessa demanda aí de slow call. É, não trabalha não. Deixa nós. Deixa quieto. A concorrência fica menor. Diminui o ritmo. É. Não seja escravo do conteúdo. Grava um vídeo na semana só. Vai lá. Deixa que eu gravo todo dia. É, não é à toa que vocês estão aqui, né? Exato, pô. Você está aqui porque você gosta, porque é a paixão, não? Não, eu me identifiquei muito com o que você falou por alguns motivos. Primeiro que no meu canal a gente faz três vídeos na semana, sem falhar. Podcast é toda semana desde que a gente começou. No mínimo um por semana. De vez em quando a gente coloca... Dois. Dois. Faz um extra, né? Por algum objetivo específico, alguma coisa. Se pega no Instagram, tem stories todo dia. Tem três publicações por dia também. Então o pessoal fala, ah, mas é... Invejável. É, fazer conteúdo tem que ser um negócio assim, poxa, se for todo dia, dá muito trabalho. Dá mesmo. Porque rede social é isso. Eu costumo falar que é o mais próximo, na minha opinião, que existe um livre mercado. Ou seja, a barreira para começar é zero. Só que como todo mundo começa, a competição também, cara, é a maior que existe. Então quem vai ganhar? A gente pode ver isso através da história. Poxa, eu tenho um monte de escritos do Seneca, que chegaram até a nossa época. Porque ele escreveu pra caramba. O cara escreveu só um livro, às vezes o livro foi destruído e não chegou. Chegou tudo que ele escreveu? Não, só uma parte. Mas ele tinha tanta obra que alguma coisa foi preservada. Então eu penso a mesma coisa. Vou produzir um monte de coisa, a seleção natural vai acabar com algumas, fazer com que outras sejam muito vistas, esse pessoal vai chegar em mim. E se o cara me acompanha sempre, todo podcast, todo dia no Instagram, todo vídeo no YouTube, por mais que faça uma oferta muito boa para ele, ou que tenha um perpétuo rolando, ele pensa, ele pode até comprar, mas ele pensa duas vezes antes de comprar. Porque ele pensa, poxa, eu gosto tanto do conteúdo do Bruno, será que não vale a pena fazer o dele? Pelo menos eu tenho um remarketing na cabeça dele o tempo todo. A gente compra uma marca de vinho para isso também. O cara vai no mercado, vai lá, perim. Mentira, a marca não é nossa, gente. Eu tenho uma palestra que chama Remarketing dos Sonhos. Depois eu falo um pouco sobre isso. Não, eu ia dizer que o Bruno e a gente, eu acho que é uma das características, a gente está na internet há oito anos, mais ou menos, e desde então a gente vem se reinventando, fazendo várias coisas diferentes. Mas eu acho que o nosso grande diferencial, tanto o meu quanto o Bruno, mas o Bruno em especial, é a gente continuar fazendo o que a gente se propõe. Então, podcast é isso, a gente está aqui toda semana, quando não dá para a gente estar, a gente grava, e vocês fazem isso também, tanto o Pedro quanto você, está lá sempre todas as lives semanais, e a gente faz o mesmo, e tem post, eu não faço post, mas faço stories todos os dias, o Bruno faz post todo dia, então a gente, de fato, tem uma linha que a gente mantém, que o nosso, que ao mesmo tempo que o seguidor, o comprador, ele gosta de inovação, ele gosta também de previsibilidade, então ele gosta de saber que você está lá, que você tem um certo comportamento, que ele vai encontrar aquilo, e a gente faz isso muito bem, então eu acho que esse é um dos pontos fortes que a gente tem também. E é um ponto forte óbvio, né, gente, o domigão do Faustão deu tão certo durante tanto tempo, porque todo domingo tinha, imagina, você abre um domingo e fala, ah, hoje não teve, poxa, não vai ter mais a recorrência. E uma coisa que você falou também, os dois, né, você tem um histórico de 10 anos fazendo o que vocês fazem, e aí você disse que começou com algumas pessoas que eram grandes e hoje nem existem mais. Eu vi muito isso em finanças, porque quando a Malu criou o meu blog, eu tinha uns caras que eram o benchmark, né, do nicho, eu falava, caramba, eu quero ser que nem esse cara aqui. Alguns não existem mais, outros são muito menores do que eu, porque eles estavam na onda do blog, quando começou redes sociais, falaram, isso é besteira, dá muito trabalho, demoraram pra ir, quando eles foram, já tinham outras pessoas que eram os novos grandes. E que se não se cuidarem, daqui a pouco ficam pra trás também. Porque se eu pego em finanças, o único cara que eu acompanho, desde que eu comecei a me interessar pelo assunto, e ele tem um desempenho memorável até hoje, é o Gustavo Cerbasi, é o único que passou no filtro do tempo. O restante, todos, eles ficaram pelo caminho. Ou, ainda continuam, mas são muito menores do que eram lá atrás, porque eles demoraram pra se adaptar. Se você for analisar, assim, acho que num gráfico, pro Bruno ficar feliz do que eu tô falando, se você for analisar num gráfico a curva de crescimento dos negócios, você vai ver que todo mundo espera que seja sempre exponencial. Então, você pega, né, tem aquele esforço, aí você começa a subir, aí aquela curva de foguete, que você sobe e vai, 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 vai. Mas não é assim que o mundo dos negócios funciona. Então, você sempre vai ter alguns pontos de inflexão, principalmente com o passar do tempo. Porque quando eu tô no começo, eu boto uma carga de esforço determinada, vou ter um nível determinado de resultado, normalmente é sempre muito difícil. E aí, com o passar do tempo, o que que vai acontecendo? De repente, aquele esforço, né, se eu fiz tudo certo, se eu fiz, passei por esses quatro que eu concordo plenamente com ladeira, que realmente a gente tem esses quatro pilares, quando a gente fala de marketing e vendas. Mas você vai crescendo, e aí sim você sente, de repente você fala, nossa, ganhei na vida, surfei a onda. E aí, o que que muitos grandes fizeram e por que que eu acho que eles ficaram no meio do caminho? Eles nesses, tem um ponto de inflexão que você tem um crescimento desacelerado. E isso faz parte também do ciclo do negócio. E o primeiro ponto é a acomodação. É você sentar no trono e falar assim, não, eu já entendi a fórmula do que eu tenho que fazer pra dar certo. Então agora, eu já produzi muito conteúdo. É isso que eu vejo muito também dos grandes. Eu já produzi muito conteúdo. Eu já tenho uma audiência. Eu já sei o que fazer para dar certo. Mas o que fazer para dar certo é algo que muda o tempo inteiro. Então você não pode se acomodar. E isso passa muito pela humildade também, de você se colocar numa posição de aprendiz, tanto para aprender com os seus pares do mercado, inclusive com os iniciantes, para você requestionar as suas estratégias e validar se o que você faz precisa continuar sendo feito, se você tem que pivotar a estratégia. E com relação a pivotar a estratégia também, uma das coisas que eu vi muito dos grandes players fazendo e que hoje são pessoas que sumiram, pessoas que pivotaram muito rápido. Então, por exemplo, eu estou aqui com um modelo de negócio que dá certo há muito tempo. E aí, eu tive uma grande eureca. Eu falei, não, não é mais isso daqui que vai funcionar. É isso daqui que vai funcionar. O que eu faço? Ao invés de eu, né, dividir os meus esforços inteligentemente, testar isso daqui aos poucos, eu desligo completamente o que está dando certo e eu vou pivotar porque eu vi uma luz e agora isso daqui não funciona mais. E aí, muita gente quebra sim. E eu acho que, de novo, isso é um problema de falta de humildade. Por quê? Porque você acha que você nunca mais pode dar errado a partir do momento em que você deu certo uma vez. Então, para quem está escutando aqui, isso será algo prático, né? Acho que o primeiro passo, quando você começa a empreender e começa a vender na internet, é você estar atento o tempo inteiro ao que a audiência quer comprar. Você conseguiu achar uma veia boa? Se você tiver outras ideias e for inovando, e eu também concordo que volume é rei, porque sem volume a gente não tem qualidade, mas se você achou uma veia que dá certo, não pivota do nada a sua estratégia para sair tentando um monte de outras coisas que você acha que vão dar certo. Explora aquele modelo de negócio muito bem e, aos poucos, você vai inovando e testando novas coisas. Muito bom. E, Pri, na sua opinião, além disso, tem mais alguma coisa que você fala, nossa, isso aqui foi muito bom para levar meu negócio para outro patamar? Além de sair de um nicho mega pequeno para começar a pegar aqueles maiores? Eu acho que nicho conta muito e é algo que a gente não pode romantizar. Se você trabalha com nichos pequenos, está tudo bem, não é para desesperar, não é para desligar o negócio, está tudo bem. Existem três formas de escalar mais, afinal de contas, né, a primeira é, lembrando o Sei Tiarata, a primeira é você vendendo para mais pessoas, né, sempre tem essa forma e algo talvez um pouco mais barato, mas você pode, se você está num nicho pequeno, o que eu recomendo é que você realmente aumente o ticket daquilo que você vende e a terceira forma é vender mais vezes para as mesmas pessoas, aumentar o famoso lifetime velho, para a gente falar bonito aqui. Então, lá no Sapiência, uma das coisas que eu fiz foi isso. Eu vendia tickets maiores e vendia vários produtos para, né, já tinha o caque alto ali, né, por ser um nicho pequeno, eu vendia várias vezes para as mesmas pessoas. Então, se você tem um nicho pequeno, eu acho que é alinhar expectativas e estratégias para você desenvolver escala a partir desses princípios, mas sempre com aquela consciência de que você tem um telhado mais baixo. Se você quer escalar ainda mais, aí os nichos maiores, eles são rei. Realmente, onde foi que a gente ganhou mais dinheiro? Foram em nichos que falam sobre profissionalização, sobre ganhar dinheiro, a gente tem que falar a verdade, é a verdade hoje. As pessoas querem ganhar dinheiro, é uma dor das pessoas. Se você for ver pesquisas com pessoas, o que você acha que você precisa para ser feliz? A maior parte das pessoas, eu não quero entrar na discussão moralmente correta, mas a maior parte das pessoas vão dizer, eu acho que eu tenho que ganhar mais dinheiro. Então, nichos que trabalham com profissões, nichos que acarretam algum tipo de ganho financeiro para as pessoas, costumam ser nichos melhores. E aí, entra um outro ponto que é um pouco polêmico, que é, nem todo mundo nasceu para o palco. Então, a gente tem a questão da performance, do que eu chamo de especialista, que é quem aparece na frente das câmeras, e isso importa e muito. Então, por exemplo, o Ladeira trabalhou nos bastidores, mas o Ladeira na frente do palco, ele é incrível, sou fã dele, ele chega, ele toma conta do ambiente. Existe uma questão de talento, de graça, e ah, Priscila, isso pode ser desenvolvido? Cara, pode, mas existe uma questão de tão mesmo, é inevitável a gente falar que uma Malu, né, é ela, assim, ela é incrível, você abre os stories, você quer ficar lá. Agora, tem gente que é chata diante das câmeras, e a gente precisa ser honesto para dizer que nem todo mundo, por melhor que seja o nicho, vai conseguir escalar horrores, e às vezes é uma dificuldade do próprio especialista, porque ele não é tão legal assim na frente das câmeras, ele não é tão magnético, eu gosto dessa palavra. E eu acho que um dos fatores para eu escalar o meu negócio foi ter parcerias com pessoas que são magnéticas, eu acho que para quem trabalha nos bastidores, essa é uma baita dica, escolha bem seu experte. Como que você identificava isso? Porque, por exemplo, Ladeira, ele falou que viu a Cátia e falou, tô rico. E quando você falou isso, eu pensei na primeira vez que eu tava gravando a Malu, na verdade não era a primeira, mas uma das primeiras, eu tinha quase que saído de casa nas primeiras, então não vi. Porque ela falava, sai de casa. Eu era muito ruim, eu era muito ruim. Ela ficava com vergonha, aí depois que ela ficou um pouco mais solta em frente à câmera, eu podia ficar lá, dava o play e ficava atrás assistindo. E aí a Malu tava falando sobre algum assunto e enquanto ela falava, ela foi lá e deu uma risada, do nada. Tava falando e riu assim. Essa daí. É, tipo isso. Tipo isso. Daí eu parei e falei, amor, por que você fez isso? Ela falou, como assim, eu fiz o quê? Eu falei, você riu agora, você deu uma risada engraçada. Ela falou, não, nem reparei que eu ri. Natural. Daí eu falei, só faz isso. Eu rio. Eu falei, só seja você só. Eu pensei na mesma coisa, eu falei, tô rico. É. Porque foi muito bom, foi muito carismático. Daí eu falei, nossa, as pessoas vão se conectar com a Malu, porque ela é carismática. Isso vai acontecer. E a gente já quer fazer há um tempo um programa pra falar especificamente sobre carisma. Porque pode ser desenvolvido, mas é mais ou menos como futebol, né? Você pode desenvolver lá a sua habilidade dentro de campo? Sim. Mas o cara que sai na frente, que já nasce com algum tipo de dom, digamos assim, poxa, um Messi, que desde pequenininho era o melhor da categoria de base. Tem muito treino ali? Tem. Mas o cara já tinha alguma coisa a mais. Não dá pra treinar grau, Messi. Fazer um contraponto nisso aí. Diga. Não, mas deixa eu só explicar isso aqui. É legal o Bruno falar, mas eu quando comecei, eu não era o que eu sou hoje. Você pega o primeiro vídeo dela. Claro. E teve um turning point ali, depois de, sei lá, uns três ou quatro anos de conteúdo, onde eu realmente acho que eu fiquei magnética. E teve várias coisas que aconteceram nesse meio tempo que eu entendi e que eu comecei a fazer pra que eu ficasse mais magnética. Porque eu era legal fora das câmeras, mas eu não conseguia passar isso nas câmeras. Agora você vai falar algo desse tipo. Exatamente. Só que eu vou dar um exemplo de uma história que acho que vai ficar bem... Mais luta. É, porque assim, são duas historinhas bem curtas, assim. Eu acho que quando eu... Uma vez eu tava no Hotmart, num Fire, num evento desse lá, e tinha um cara que era muito descolado. Descoladaço, assim. Ele falava com todo mundo e todo mundo ouvindo. E ele tava falando que fez um curso pra ficar descolado na frente das câmeras. E passou um cara da Hotmart e olhou e falou assim, Pô, então você é bom nessa parada? Vamos gravar um depoimento? Aí ele falou, vamos. E aquele cara, na hora que ligou a câmera, ligou aquela luzinha vermelha, parecia o olho do capeta, né? Aí o cara olhou e falou, eu estou aqui no Fire, no Hotmart. Um evento maravilhoso, que transforma vidas. Falei, cadê aquele cara legal? Então, quando a gente liga a câmera, a gente acha que tem que ser sério. A gente acha que tem que ser formal, que eu tenho que... Autoridade, a gente se arruma, a gente... E aqui é o contrário, vocês estão legais, fica à vontade, não sei o que, sorri, não sei o que. E aí a gente... Aí a outra história que é legal, a Kátia, quando a gente começou a gravar os primeiros vídeos, era duro. Apesar dela ter sido bem aquele dia, ela tava bem... Hoje eu sei, porque tava um monte de estudante deixando ela à vontade. E a gente gravava com ela e ela... Sou fisioterapeuta, não sei o que. E aí era meio... Aí teve uma vez que a gente contratou um cara, que era de um canal no YouTube. Eu lembro até hoje, chamava Mete a Colher. Foi o primeiro youtuber que eu vi na minha vida, presencial. E era isso, não existia nem youtuber na época. E aí a esposa do cara tava no dia. E ela riu muito alto das coisas que a Kátia falava. E a Kátia se animou com ela rindo. E a Kátia falava mais coisas. Aí ela entrou em flow. E aí no outro dia... Aí você contratou alguém só pra rir. Não, no outro dia eu falei, chama a sua esposa. Podia ser a Malu. Não, eu fui no show da Kátia, eu rio o tempo. Eu chorava, de rir, é muito bom. Não, a gente pegou e falou, chama a sua esposa de novo. Aí não, minha esposa tem que trabalhar. Eu falei, e a sua esposa ganha quanto? E contratei a mulher pra ficar rindo. Por muito tempo, ela era o... Como é que era o cara do jogo? O Bira. O Bira. E ela ia alto. Cara, e era muito bom. Porque a Kátia tava conversando com uma amiga, e não com uma câmera. E hoje, 100% dos vídeos da Kátia tem plateia. Ou três, quatro funcionários, ou alguém. Porque aí a Kátia não olha pra câmera. Ela olha pras pessoas, ela conversa com as pessoas. Mas você sabe que por muito tempo eu falei que o Bruno era meu louro José. Porque ele não aparecia, ele tava sempre falando alguma coisa do meu lado. Só aparecia a voz dele, então... Porque é muito difícil quando a gente tá produzindo conteúdo, e a gente tá falando com ninguém. Claro. E quando você tem um interlocutor, é totalmente diferente. Porque tem... Você conversa e tudo mais. Então, vira e mexe, né? Eu sempre falo que os Instagrams que são mais magnéticos, são aqueles que as pessoas têm algum tipo de personagem por trás. Então, tem a funcionária que trabalha na casa, o marido, o filho. Sempre tem... Ou o cachorro aparecendo, entendeu? Então, de fato, isso faz muita diferença. O da Kátia... Perdão. Imagina, pode falar. O da Kátia, eu quero ouvir, tô curiosa. O nosso primeiro viral da Kátia foi um vídeo que era sobre traição. Eu não lembro o título. Mas foi o primeiro vídeo que bateu, sei lá, 4 milhões de visualizações e tal. E na hora, o Rui tava lá, e o Rui falou assim, eu vou provocar a Kátia. E aí, a Kátia tava falando alguma coisa, e o Rui falou, não, mas trair é até bom. Porque o cara volta depois, mais comprometido com o casamento, dá no seu... Cara, a Kátia é branquinha, né? Ela ficou vermelha, nervosa. Rui, não sei o que. Ela tava com uma raiva genuína. Não era uma... O Rui alfinetou num lugar que... Ela ficou... E aí, a gente... Eu olhei aquele vídeo e botei, eu vou abrir os 4... Na época, eu acreditava. 5 primeiros segundos do vídeo, vai ser a Kátia xingando o Rui todo. Botou aquilo lá, deu uma retenção no vídeo inteiro, o vídeo, pá, 5 milhões de visualizações. Por quê? Porque ela não tava falando com a câmera. Ela tava realmente... Muito brava com o Rui. Mas o que eu ia dizer é que, assim... Eu entendi o seu ponto, mas a questão não é confundir talento com experiência. O talento, ele passa pela curva de aprendizado normalmente. Mas tem alguma coisa ali, tem um encanto ali. Agora, é difícil, talvez, né? A gente fazer essa leitura. Eu acho que é um pouco treinar o olhar do olheiro, sabe? E ver a pessoa no natural mesmo. Ver como é que ela é. Conviver um pouco com ela. E aí, você sentir. Aos poucos, você vai... Não é matemático, sabe? É uma questão de sensibilidade. Mas é aquela... Não tem uma frase que fala sobre isso. Não me lembro de quem que é. Mas o esforço sempre vai superar o talento quando o talento não se esforça. Mas quando o talento se esforça, ninguém pode superar. Eu acho que é um pouco sobre isso. É Clarice Lispector. É, você é sempre assim, né? Na dúvida, bota um chinês. Não, eu boto de Santa Tereza. Santa Tereza. Não Santa Terezinha. Santa Tereza, tô brincando. Mas essa é uma discussão longa mesmo. Tem um livro do Malcolm Gladwell que eu acho muito interessante, que é Outliers. Que ele fala sobre pessoas que são fora de série. Só que no começo do livro, a ideia-chave que o pessoal pega é a questão das 10 mil horas de prática. Só que ele mostra que talvez o cara só tenha 10 mil horas de prática por conta de algum talento original ou talvez algum tipo de efeito que a gente nem dá valor, mas que acaba selecionando as pessoas. Ele usa o efeito calendário pro time de hockey. Porque se você pega time de hockey profissional, acho que ele usa o exemplo do Canadá. A seleção canadense tinha um monte de gente fazendo aniversário nos mesmos meses. Aí foram investigar o porquê. E era mais ou menos o seguinte. Eles falam, olha, vai começar a peneira pro cara virar júnior dos times de hockey do Canadá. Aí a gente vai pegar todas as crianças que têm até 10 anos em janeiro. Aí eles pegam em janeiro. Tem um cara que fez 10 anos em janeiro do ano passado e ia fazer 11. Ela tá quase fazendo, mas não fez ainda. Então ele tem quase 11 anos. E tem a criança que acabou de fazer 10 em dezembro. Poxa, entre a gente, um ano não é nada. Mas uma criança de 11 pra 10... É muita coisa. O que tá quase fazendo 11, ele já tá mais forte. Ele tá mais alto. Então acaba que entra um monte de gente que tinha feito aniversário no começo do ano, janeiro, fevereiro. E quase ninguém que fez em novembro e dezembro. Os que entram de novembro e dezembro devem ser muito bons pra entrar. Agora os outros, talvez só tenham entrado com o de tamanho. Porque é um esporte onde tem muito físico. Tem habilidade também, mas tem muito físico. Então quando você vai ver, em vários esportes tem um efeito calendário de acordo com a época que o país faz a sua peneira. É porque deve ter aumentado a autoestima dele. O outro que era mais novo falava, cara, eu sou ruim nisso. E o outro, cara, nossa, eu sou muito bom nisso. Aí você acredita, é o poder do sugestionamento. Exato. Então é uma discussão longa. Mas eu quero fazer um episódio ainda só sobre carisma. E eu queria aproveitar um comentário que você fez, Pri, dessa questão do crescimento exponencial. Porque, principalmente na época da pandemia, isso entrou em voga. E eu vi um matemático falando, eu achei brilhante. Ele falou, olha, tudo que cresce exponencialmente, decresce exponencialmente também. E as pessoas têm que lembrar disso. A gente fez alguns podcasts que foram exponenciais em termos de audiência. Por exemplo, Spotify na retrospectiva do ano passado mandou para mim assim, algo mágico aconteceu em fevereiro, né? Tantos milhões de pessoas viram o seu podcast. O mágico era a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A gente fez um episódio dez dias antes do Putin invadir a Ucrânia, falando que aquilo provavelmente iria acontecer. Quando aconteceu, o nosso conteúdo era o único disponível sobre aquilo. Então, ele despontou. Ele cresceu exponencialmente. Aí, todo mundo que se interessava já tinha visto. Depois, o número de vírus decresceu exponencialmente. Isso acontece com doenças também. Eu li um livro chamado Armas, Germes e Aço, que eu acho fantástico. E ele fala sobre epidemias de sarampo na Polinésia. Ele falava que o pessoal não tinha anticorpos, chegava um europeu contaminado, todo mundo pegava, um monte de gente morria, não morria ou não pegava quem tinha resistência. Então, daqui a pouco, quem pegou tinha que pegar, quem morreu tinha que morrer, decrescia exponencialmente. Aí, demorava 50 anos para ter outra epidemia. Porque o pessoal que estava resistente morria, dava origem a novas pessoas sem resistência, e aí aquilo voltava a acontecer. Então, não é porque o cara viralizou um conteúdo que ele vai poder pensar, nossa, agora deu certo. Estou aqui no meu trono de marfim, nada acontecerá comigo. Não, alguém vai viralizar e vai pegar o seu público se você não continuar fazendo conteúdo. Mas indo agora para a parte de vendas, mais ligada a infoproduto. Porque você falou, por exemplo, do perpétuo. E aí, o que vocês acham que é mais interessante para quem está acompanhando? Rodar os dois, fazer tanto lançamento quanto perpétuo, ou lançamento é um jogo mais fácil? O que vocês defendem? Eu vou até pular na frente aqui. Ladeira, quem me perca, estou brincando. Eu acho que assim, no final do dia, a gente acaba falando a mesma coisa de jeitos diferentes. Eu acredito que hoje, para uma empresa ficar muito grande, ela tem que se valer de um empilhamento de recursos de vendas. Tanto com lançamentos como com perpétuos e funis, etc. Mas eu acho que para o iniciante, o lançamento ainda é mais fácil. Eu acho o perpétuo mais difícil para quem é iniciante. Agora, pode discordar, Ladeira. Não, eu não sei nem se eu discordo. Eu acho que vai depender muito das... Teve uma coisa que você falou aí, eu não estou anotando igual você, que eu já tenho um papelzinho para anotar. Você quer um papel? Eu quero que eu leio. Mas você falou sobre o esforço, né? Ah, você tem que... No início, o esforço é muito grande e depois que eu fiz... E depois só aumenta. Depois o esforço aumenta. Depois só aumenta. É difícil crescer e fazer uma empresa dar certo. Continuar fazendo ela crescendo e dar certo é mais difícil. Mais ainda, tipo emagrecimento. Às vezes o cara fala, nossa, você já é grande. Você fala, meu amigo, você não sabe o tamanho do peso do grande. Um monte de gente lá atrás fazendo tudo que você já fez, igual. Mas você falou do esforço, né? E aí, eu tenho uma teoria. A minha teoria, sim. E depois, eu peguei essa teoria depois de fazer muita mentoria. Obrigado. Eu descobri que o que cansa não é trabalhar muito. A minha tese. Trabalhar muito não cansa ninguém. Você pode trabalhar muito, tal, no final. O que cansa é trabalhar muito e ganhar pouco. se você faz um lançamento que você trabalhou pra caramba, abriu o carrinho, 10 milhões, não tem nem tempo de cansar, cara. Não, dá uma cansada assim. O cara é... Ah, mas é um cansado diferente. Não dá uma... É, talvez... Agora sim. É que você vê o resultado. Você vê o resultado, é. É um anedótico isso, né? É uma figura de linguagem. É, quando você trabalha muito, abre o carrinho, e o ROI deu negativo, tal, cara, parece que o peso nas suas costas está triplicado. Você fala, cara, que é ruim, né? Isso é verdade. A minha teoria é assim. Então, eu vou pra um negócio assim. Então, você vai fazer o seguinte. Eu vou fazer o contrário do que todo mundo fala. Todo mundo fala pra você faturar muitos dígitos, 100 mil reais, 200 mil reais, 7 dígitos. Não. Você vai trabalhar pouco e ganhar pouco. Então, na minha tese, pra contrapor, o que eu faço? Pra você fazer um lançamento, basicamente, você vai trabalhar muito, ponto. Então, você vai ter que criar conteúdo. Olha só, vários vídeos de conteúdo. Depois, você vai ter que já investir um pouco também. Não precisa ser muito, mas mil, dois mil. Normalmente, uns quatro mil reais, eu acho que é um investimento meio que mínimo pra um lançamento funcionar. E depois, você vai ter que fazer a página de captura, os vários e-mails, os vários... E essa pessoa que tá começando, ela não tem essa habilidade toda de fazer uma página de captura de vários e-mails, do e-mail ser bom, do negócio ser bom. Então, ela vai ter que... O trabalho é relativamente muito grande. Tem gente que ainda faz mais errado ainda, que cria o curso inteiro antes, que é o caso daquele youtuber que eu falei. Tô há dois meses trabalhando, gastei uma fortuna. Eu falei, meu amigo, se você errar, você vai ter que fazer isso tudo de novo, porque o produto é a base de tudo. Então, isso vem da base das startups. A startup, ela não cria... Um amigo meu criou uma fábrica, amigo não, um conhecido de Brasília, criou uma fábrica de moto elétrica. Cara, é lógico que ele não começou criando a fábrica. Ele criou uma moto, protótipo, depois daquela moto, ele pegou o investimento e depois criou uma fábrica pequenininha para depois criar uma fábrica maior. Então, eu acho que o criar a fábrica pequenininha, no meu caso, é qual que é o mínimo, eu pensando, o mínimo que eu preciso para fazer, não 100 mil reais, não 200 mil reais, não 30 mil reais, não 10 mil reais, mas uma venda. E aí, eu cheguei na minha conclusão de mínimo. É uma página de vendas, um vídeo de vendas, anúncio de conversão e anúncio de remarketing. Então, é o mínimo. Quatro anúncios de conversão, quatro anúncios de remarketing, uma página de vendas, um vídeo de vendas. Tá aumentando. Achei que era um de cada. Não, não. Já botou quase de cada. É, mas é muito menos do que um lançamento. Ah, não sei. Dá para fazer um lançamento diminuído, que não vai dar tanto mais diferença de trabalho. Dá para fazer um perpétuo com um anúncio só também. Então, é uma... Eu gosto da briga boa. É, cosper aqui, né? Mas é a minha tese, assim. Agora, e eu acho que vai depender de pessoas para a pessoa. Se você já tem um pouco mais de recurso financeiro, eu acho que vai dar a pena começar com o lançamento. Se você já tem um pouco mais de audiência, ah, cara, você já tem ali seus 10 mil seguidores, 5 mil seguidores. Por quê? Porque você vai ter menos esforço para vender para essas pessoas, a demanda é reprimida, a fruta debaixo do pé e já começa com o estouro. Qual que é o benefício do lançamento, na minha opinião? Você já começa vendendo mais. E se você errar, já começa perdendo mais tempo e mais dinheiro. Então, o risco é maior, mas o retorno é maior. como no investimento. Quanto mais risco eu tenho, maior a chance de retorno. E no perpétuo, qual que é o problema? Cara, que vai demorar. Eu costumo dizer que um perpétuo, quem não tem nada, ele começa no dia 0 e 0 vendas. No dia 2 e no 1, 0 vendas. No dia 2, 0 vendas. No dia 3, 0 vendas. No dia 4, 0 vendas. Porque ele, lembra que demora às vezes duas semanas, três semanas, um mês para o cara comprar? Então, está no dia 15, 0 vendas. Nessa hora, eu vou matar esse ladeirinho. Sabia que... É, eu já diria que não dá para começar no perpétuo. Acho que tem que começar com o lançamento. Depois você pode voltar no perpétuo. Mas você tem que começar com o lançamento porque você está criando a demanda para você abrir a porteira. Mas é que você já começou tendo audiência, né, Boludinha? Na hora que foi lançar. Verdade. Você já tinha audiência. Você foi o caso que o Ladeira falou. Na sua cabeça, realmente faz todo sentido o lançamento. Mas imagina um cara que está começando do zero. Se ele vai e faz um único vídeo de vendas muito bom e fica promovendo aquilo, talvez ele consiga com uma oferta boa. vender, né? É, eu falo, acho horrível vender todo dia. Eu vendo todos os dias. Só que eu só, eu me empilho e aí depois... Você recolhe o dinheiro num dia só. É porque o lançamento, na minha opinião, ele é uma demanda reprimida. É como se fosse uma... Imagina um... Uma bexiga cheia de água. A demanda está reprimida. A água não tem para onde sumir. Se você for lá estourar, vai explodir. Então tem gente que não compraria normal no perpétuo, que no lançamento vai comprar porque é o último dia, é agora, criou-se... Oportunidade. Oportunidade. E também gerou-se aquela consciência toda, né? E o perpétuo, ele é como se fosse essa bexiga, só que furada. Só que ela está enchendo igual, né? Então, na minha opinião, a combinação é você fazer isso e, eventualmente, o que acontece? No perpétuo, quem reprime a audiência? A própria audiência se reprime. Porque ela está disponível, você pode comprar. mas ela está se reprimindo e está criando-se uma demanda ali que não comprou. Está ali, um dia eu compro, quem sabe? E aí você faz uma oportunidade para aquele momento. Por exemplo, Black Friday. Um bônus. Black Friday. Qual que é o lançamento do varejo brasileiro? É a Black Friday. A Amazon agora fez o Amazon Prime, que é uma Black Friday fora de época. Qual que é o lançamento da Ambev? O Carnaval. Qual que é o lançamento da Cacau Show? A Páscoa. Páscoa. Então, não faz sentido a Páscoa falar assim, cara, eu só vendo na Páscoa todo dia. Imagina, não vou vender cerveja todo dia, só no Carnaval. Ó, mas por exemplo... E também, o Carnaval dá muito trabalho, não vou fazer... Vou falar de produto físico agora. Eu vim do produto digital e fui para o produto físico, eu tenho uma marca de roupa, também tenho um sex shop, mas especialmente no produto físico, de marca de roupa, onde todo dia tem uma demanda nova, todo dia a gente está fazendo roupa nova, todo mês tem lançamento e a gente, mesmo assim, eu trabalho mais, eu acho que eu funciono mais no lançamento, mesmo no produto físico. Eu vou lá, eu vou empilhando, vou mostrando, estou aqui com a regatinha nova, inclusive, está disponível, você pode comprar. E aí, a pessoa vai vendo e aí, então, eu boto ela disponível e aí vende uma quantidade boa e depois continua vendendo porque continua no perpétuo. Mas os lançamentos ainda fazem sentido. desses picos. Porque o lançamento é onde você ganha mais dinheiro e o meu também, inclusive, o meu modelo. Mas o perpétuo mais lançamento é a última linha do negócio. Não, é porque imagina, você vende só no lançamento, o seu lançamento, inclusive, seria menor porque agora tem mais gente conhecendo a sua oferta, está comprando de novo. Então, eu sou um defensor de você ter um produto perpétuo e, eventualmente, fazer ofertas dele. Vocês vendem algum no perpétuo? Sim, várias coisas, vários produtos. Temos vários produtos no perpétuo, mas não de todas as marcas com as quais a gente trabalha. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou sócia da Cissa, a Cissa, que tem produtos de decoração. Então, a gente tem o decore a sala, decore os quartos, decore a cozinha, tem todos os decores, a linha dos decores. A gente tem um portal, a gente tem esses produtos sempre sendo vendidos individualmente no perpétuo e, de quando em quando, o que nós fazemos? Nós fazemos um grande lançamento com o combo do decore a casa e aí você consegue comprar por um preço melhor. Esse é só um exemplo. A gente tem outros produtos no perpétuo também, outros testes aqui. Eu concordo que, no final do dia, quando você tem um modelo de negócio bem estruturado, a conjugação dessas estratégias de vendas é que faz a diferença quando a gente está falando principalmente de altos níveis de faturamento. Mas para o iniciante, a pessoa que está ali com a cara e com a coragem, eu ainda sou uma grande defensora. Eu sei que vai depender muito também do próprio perfil comportamental da pessoa, como o Ladeira falou, né? Quem gosta mais de risco e quer estar disposto ao maior risco para ganhar mais, vai gostar mais do lançamento. Mas eu ainda acho que esse faseamento de agora eu vou fazer a minha página assim e agora vai acontecer isso. Acho que o lançamento ele proporciona essas fases com abertura, fechamento de carrinho, até que facilitam, essas fases são meio didáticas, sabe? Porque elas facilitam o entendimento de, ah, beleza, isso que eu fiz não deu certo, agora no próximo lançamento eu vou lançar de novo em 45 dias eu vou refazer, vou tirar uma semaninha aqui para eu ter um respiro. Quando você está vendendo todo dia, não tem respiro, né? É assim, é um ciclo que você tem que estar ali otimizando. A maratona éterna. Você tem que estar ali fazendo tudo o tempo inteiro. O lançamento também você tem que estar fazendo tudo o tempo inteiro, né? Você também tem que estar otimizando a compra de lead, a produção de conteúdo. Eu acho que, inclusive, o perpétuo você consegue perceber a mudança enquanto a mudança acontece. Então, no perpétuo eu otimizo, eu mexo em alguma coisa, eu sei o que está funcionando na ponta, na venda. No lançamento eu vou saber só quando eu abri o carrinho. E aí, se eu errei, eu posso ter uma grande surpresa por positivo ou negativo. Então, o perpétuo, ele é até um... Isso para pessoas inteligentes e que estão, de fato, observando, né? Porque tem gente que está vendendo todo dia e não está nem olhando o que está acontecendo. Ah, mas esse cara está brincando. É porque eu acho que o lançamento é uma bola de cristal. Vou te dar um exemplo. Na época da pandemia, as pessoas que só tinham lançamento falavam assim, e agora? O que eu faço? Será que o mundo vai acabar e eu termino logo? Não sei o quê. E eu já sabia, ó. Cara, está caindo muito minhas vendas no perpétuo. As pessoas estão com medo de consumir, o negócio está aqui. E eu já pausei antes. Já tinha já o termônico do mercado. Só que logo em seguida, as pessoas viram que o mundo não acabou. E estava todo mundo que só fazia lançamento pensando, e agora? O que eu falo? Ninguém sabia se aumentava mais, se diminuía. Porque o lead estava mais barato. Porque a pessoa estava mais em casa. Passou duas semanas, o meu perpétuo começou a vender mais. E automaticamente eu fui aumentando o investimento. E aí eu falei, no meu próximo lançamento lá, eu vou com tudo. Porque está vendendo muito mais. As pessoas estão com mais dinheiro em casa. Só que hoje é fácil prever isso. Mas na época eu só sabia quem estava no perpétuo. Então o perpétuo, ele te dá essa possibilidade de otimizar pela venda e não pelo lead. É um termômetro. É, ele tem um termômetro ali. E eu acho ainda, agora pensando por uma outra coisa sobre as especificidades de cada negócio, além do modelo comportamental da pessoa, também tem um modelo do negócio. a gente deu um exemplo aqui. Ah, dor. Todo produto de dor, na minha opinião, tinha que estar no perpétuo. Ele pode fazer lançamento. Todo produto com uma baixa janela de compra, eu vou te dar um exemplo. Um produto de pessoas que ensinam grávidas. Cara, a janela de compra dela é muito curta. É tipo a dor. Ela vai ficar pouco tempo como grávida. Se você faz lançamento, sei lá, três vezes por ano, já perdeu metade das grávidas. Então, produto de ensinar a bebê a dormir, grávida, dor, produto, dor nas costas, dores emocionais muito grandes. Ah, eu tenho uma aluna que tem um negócio que se chama tocofobia. Sabe o que é tocofobia? Não. É um problema psicológico que a pessoa tem muito medo de engravidar qualquer. Então, na maior, ela acha que vai estar grávida. Meu Deus, mas estava com a cabeça... Que loucura. Sem sexo? Não. Ou com sexo, ou com... Não, não. É bem extremo. Não, não. Mas é com sexo, com camisinha, eu uso anticoncepcional. Empilha as barreiras e nada. Não, é. A pessoa fala assim, é, cara, mas ele... Enfim. Então, não chega a ser irracional. Patológico. É irracional. É, porque irracional é aquilo. Eu dê um beijo, vou engravidar. Não, é com sexo. Tem que ter pelo menos essa interação. A penetração tem. Eu não sei qual. Deve ter grau, né? Mas essa minha aluna falou que assim, às vezes a pessoa paga o que for pra ter um diagnóstico se vai estar grávida ou não. Caramba. Pra saber. E aí ela... Cara, se ela não tivesse... Porque o momento da... Da... Da neura, da crise de ansiedade, a pessoa tem que comprar agora. Não pode comprar amanhã, né? Então... E fora o tipo de... Tem um perfil de consumidor que é altamente ansioso. E aí você tá perdendo essas vendas. Então por isso que eu acho que... Assim, não sei se... E todo mundo já teve isso, assim. Porque tem coisas que é o perfil da pessoa e tem coisas que são coisas que aconteceram na vida dela. Hoje alguém foi demutido. Hoje alguém morreu e alguém tem que lidar com o luto. A pessoa não vai esperar o lançamento pra ela lidar com o luto. Eu tenho que lidar com esse luto agora. Porque tem problemas nossos que são urgentes. Eventualmente, às vezes até de esporte. Cara, eu já perdi uma prancha. Eu quebrou... Eu gosto muito de surfar. Eu wake surf no lago lá em Brasília e quebrou a minha prancha. Eu não queria esperar uma semana pra chegar. Eu comprei a prancha que não foi pela internet, foi na loja. e era, sei lá, mais do que o dobro do preço. Então, eu não sei se você já acordou com o Fanny Kito. Cara, hoje eu resolvo isso. Eu não vou... Quero arrumar um negócio na minha casa. Não, você pode pedir pela internet, vai ficar melhor. Não, eu vou resolver isso hoje. Então, todo dia estão acontecendo coisas e aí essas vendas você pode pegar. Agora, um péssimo jeito, na minha opinião, de você tomar essa decisão, é assim, qual que é o mais fácil? Porque se você busca o mais fácil, já é difícil. Sua cabeça já está tudo errada. Porque tudo é difícil. É, lançamento é difícil, perpétuo é difícil. Outra coisa que o pessoal que vende, meus concorrentes que vendem perpétuo, fala assim, perpétuo, eles usam esse argumento que eu acho horrível. Perpétuo é previsível. Não é, não. Se fosse previsível, as empresas não... Você que analisa emprego, é previsível? Consumo não é previsível. Perpétuo é previsível. Ele é bom quando ele está vendendo bem. Todo dia, perpétuo é tranquilo. Não é, porque você está acertando. Se ele não estiver vendendo no perpétuo, você está ansioso igual. Você está lascado. Se o seu lançamento está funcionando bem, é maravilhoso. Se ele não está, é ruim também. Então, tanto no perpétuo, quanto no lançamento, quanto na recorrência, quanto no ticket alto, quanto no ticket baixo, todos vão ter seus desafios, todos você vai ter que criar muito conteúdo, todos você vai ter que fazer muito anúncio, todos você vai ter que ser bom, todos o produto vai ter que ser bom, o comunicador vai ter que ser bom. Não tem jogo moleza, na minha opinião. Tem que escolher o seu difícil. É. Esse é um ponto, porque se for parar para pensar em lançamento, dependendo, pode ser previsível também. Pode, né? Porque várias vezes o time de vendas fala, olha, você vai fazer tanto com esse tanto de leads. Eu falei, não, o dia a dia está mais quente, não sei o que, o que que saía. O tanto que eles falaram. Ele falou, é isso, é o funil, a tua conversão é mais ou menos essa, a não ser que você faça algo muito diferente, mude muita oferta do produto, você vai tender a ter uma conversão parecida com a última vez que você ofereceu, a não ser que tenha algum tipo de efeito calendário, né? Em janeiro o pessoal compra mais, porque geralmente em finanças, o cara promete em janeiro se livrar de dívida, começar a investir, mudar de vida, então tem um efeito. Ou sei lá, você inventa uma forma de captura que parece muito boa, ah, vou fazer um quiz, todo mundo que faz lançamento, esse filme é barato. Aí o lead está 25 centavos, estourei papai, estourou mesmo. E aí só vai descobrir quando abrir, né? Se fosse no pé. Muita gente que não vai comprar. É, pegou o curioso, né? E também, se der certo, acertou muito, né? Por isso que eu gosto dessa ideia, e inclusive gosto que tenha mais de um produto. Cara, vai ser só um produto? Não. Eu tenho quantos produtos hoje? Deve ter uns 12 produtos. Então eu estou sempre entendendo mais coisa e tal. Agora o lance de começar, eu acho que tem os dois jeitos, e o que eu recomendo, né, para os meus alunos. Cara, se você já tem audiência, e já tem um pouco mais de dinheiro, comece com o lançamento, que era o caso de vocês, né? Se você não tem nada de dinheiro, nem nada, bota aquele perpetinho rodando e vai fazendo o seu conteúdo gratuito, uma hora pingou a vendinha, pingou a outra. Ou vira lançador. E depois que você está acumulando essa audiência, assim, quanto já está vendendo? Porque também tem outra coisa de personalidade, que acontece o seguinte, a pessoa fica assim, eu tenho que criar minha audiência para fazer meu lançamento. E criar conteúdo é maravilhoso, porque ele te vicia em um monte de coisa que não dá tão resultado. Que não dá dinheiro. Então você fica fazendo reel, você fica fazendo meme, você fica fazendo só coisa, olhando a logo, e fazendo relacionamento, e aí você adia o lançamento do seu produto por anos. Então eu descobri que tem cliente meu que ele nunca vai sair desse jeito. Você vai fazer o seguinte, cara, já aconteceu com uma mentoria minha, eu falei, peraí, você está proibido de logar no Instagram, porque estava mais de um ano parada. Está proibido de logar no Instagram enquanto não tiver página de vendas e vídeo de vendas pronto. Agora você tem um negócio, você fez a primeira venda, tem que entregar para esse aluno. Agora pode brincar no Instagram. E aí ela deslanchou, entendeu? Então eu acho que tem que ir experimentando o que funciona para você, não tem muito certo e errado. É, tem um povo que nunca nem tentou, né? Nem colocou um negócio para rodar para saber o que vai dar certo ou não. Porque criar conteúdo é gostosinho, né? Assim... É, eu diria que no Instagram mais do que em outras plataformas, sabe? Eu acho que é por isso que o pessoal prioriza o Instagram. Exato. Você faz uma piadinha, na hora começa a vir um direct, as risadas, o pessoal interagindo. Agora no YouTube, você vai e grava, aí alguém tem que editar, aí vai subir, aí programa um horário. Aí depois que vem lá o... É, vai vir xingamento, vai vir risada. Mas o feedback é só depois. Então o Instagram é quase crack. O cara usa, dá efeito na hora, ele quer usar mais. É a mesma coisa, pô. É a mesma coisa. E pensando, né, no nosso começo, a gente decidiu pegar lançamento, e eu falava na época, que era empreender no modo easy. Porque não tinha equipe, era basicamente a gente, equipe super enxuta, a gente fazia tudo, a gente não usava tráfego pago na época, porque a gente tinha uma audiência, então vendia para essa audiência, eu falei, cara, empreender é muito tranquilo. Aí quando vai realmente, hoje a gente tem vários produtos aqui que rodam no perpétuo, por exemplo, a plataforma da Finclass. Aí das equipes aqui do grupo, a gente tem 10 unidades de negócio, a maior equipe é da Finclass. Tirando a Portfel, a maior equipe é da Finclass. Então já começa a ficar um negócio muito mais robusto. Eu estava comentando com o Ladeira, antes de começar aqui o programa, que a Finclass, ela tem todo dia, né, vendas, mas no perpétuo também tem um desafio, que eu acho que o lançamento não tem. Tem isso, o cara vai comprar o que ele quer na hora, mas também tem aquele cara que fala, ah, eu compro amanhã, porque amanhã está disponível também. Aí você pega ele no lançamento. Aí ele vai comprar quando? Ele espera, chegou até novembro adiando, aí em novembro ele fala, tem Black Friday, aí ele vai esperar a Black Friday. Então se a gente pega na Finclass, por exemplo, mais ou menos 40% das vendas, o que foi? Eu acho que eu não compro nada no perpétuo, por isso que eu não acredito. Não, você compra. Mas você recebeu um pouco do dinheiro antes, você que entende finanças, receber um pedaço desse dinheiro antes, vale dinheiro. Sim, vale, ele tem valor no tempo. Mas na Finclass, por exemplo, mais ou menos 40% das vendas vende dois dias no ano, que é aniversário e Black Friday, que são lançamentos no final. Então, 60% você recebeu antecipado. Pode ser assim, pode ser encarado assim. É, dinheiro tem valor. Mas também, o perpétuo dá trabalho, cara. E lançamento também. Não, sim, sim. Você tá certo. Você tá certo. Você tá certo. A questão é, você prefere pizza ou hambúrguer? Entendeu? Não fomos os dois. Acho que os dois, no mesmo dia, funciona também, né? É porque eu falo assim, vamos lá, por causa das finanças. O que você prefere? Receber mil reais por dia ou 30 mil no final do mês? Eu prefiro mil por dia. É, porque vale mais. Então, é mais ou menos isso. Agora, o que você prefere? Mil por dia e mais uns 20 no final do mês. Então, é isso quem faz perpétuo lançamento. Ele vai antecipar um pouco, diluir a possibilidade do risco, garantir um recebível futuro que ele receberia só no passado. E ainda assim, porque olha só uma coisa, isso pra quem faz perpétuo lançamento no mesmo produto. Imagina só essa situação. Quando você abre um carrinho, qual que é a decisão do cara? Você vai comprar ou não? Sim ou não. Então, quando você tá no perpétuo, você vai mudar um pouco a oferta. E aí, isso é copy, tá? Inconscientemente, quando eu faço a pergunta pra ele, eu não pergunto se você vai entrar ou não. Eu pergunto, como você prefere entrar? Com essa oferta normal ou com essa oferta que tá muito melhor agora? Ou mais barato, ou com mais bônus? E aí, nesse momento, a dor da perda do não é muito maior, porque primeiro sim, já tá subentendido que é sim. Por isso que a Black Friday funciona tanto. Porque o sim tá subentendido. Então, eu crio várias Black Fridays no ano e tem gente que já vai comprar antes. Então, eu antecipei o recebível. Então, basicamente, essa é a minha lógica de negócio. Você tem uma ideia, mais ou menos, como essa da Finclass que eu te passei, do quanto vem de lançamento e quanto vem do perpétuo? No seu caso, não tem. Não, não. Não, no seu. Ah, tá. Ah, eu acho que a gente tá 50% do meu faturamento é lançamento, 50% é perpétuo. Então, fica meio a meio no final. Meio a meio. Só que o lançamento, aí que vai, é muito mais lucrativo. Por quê? Porque eu quase não invisto. Quando você faz lançamento e tá sempre fechado, você tem que investir tudo pra aquele lançamento. Eu já entro no lançamento pago. Zero risco. Porque a audiência, eu criei durante o meu perpétuo que tava reprimido ali por ela. Então, eu não fico criando muito lead. Eu só pego a galera do meu remarket e boto no lançamento. Às vezes, eu crio lead, mas na maioria das vezes, não. Então, eu invisto nesse último lançamento. A gente investiu, agora do Light Cop, a gente investiu, sei lá, 300 mil, acho que vai faturar uns 5 milhões e meio, tomara que seja 6, né? Então, é muito pouco o investimento pro resultado. Por quê? Porque eu já fiz a galera aqui no perpétuo. Fora que o risco, quase não gastei, né? Pra fazer lead. E uma outra mito de perpétuo, que eu vou botar uma pulga na sua orelha. Agora ele tá indignado. Eu tenho produtos no perpétuo. Não, não, mas é porque esse mito é, perpétuo é pro barato, então, finclass é o boto perpétuo. E lançamento é pro caro, que deve ser, como é que é o nome? É o viver de renda. Então, quando você faz isso, você pensa assim, o meu produto é 2,500 e eu vendo todo dia. Eu vendo mais ou menos um milhão por mês do venda todo santo dia. Então, cara, dá pra vender produto de 2,500? E você pensa, cara, dá pra vender até de 35 mil. Minha mentoria eu vendo todo dia também. Então, eu não sei não se... Porque tem um tipo de público que não vai comprar o baratinho nunca. Ele não vai comprar o finclass de jeito nenhum porque ele nem vê valor por mil motivos que ticket baixo é bom e às vezes pra um certo tipo de público ele vai ser ruim. Vocês podem saber que tem um monte de gente que compra o... Viver de... Como é que é? Viver de renda. Viver de renda, que eu tenho a TDAH. Então, tem muita gente que vai comprar o Viver de renda e nunca comprou o finclass. E agora, essas pessoas poderiam já estar sendo mais escoladas, já ter mais consciência da oferta e algumas, inclusive, já estarem comprando o Viver de renda no perpétuo. Quando você abrir o lançamento, essa pessoa vai ser o... Cara, é o empurrãozinho final que faltava. Desgraçado. Agora ele me pegou. É isso que você faz quando você tem o mesmo produto lançamento e perpétuo. E é óbvio que é uma coisa que também você pode fazer esse teste sem muitos riscos. Não precisa ficar anunciando para todo mundo. Pega uma campanha, uma parte da audiência e bota. E sente o cheiro disso. Esse é o bom do perpétuo. O lançamento não dá. Até dá, né? Pegar um pedaço da audiência e lançar só para ela num zoom fechado e tal. Mas aí tem um monte de gente que tem os perpétuos escondidos. Ninguém sabe. Só está rodando numa pequena audiência de teste e tal. A gente faz bastante isso. A Coca-Cola vai lançar um produto e ela não lança de uma vez. Ela lança numa pequena audiência. Testa e depois decola. Então eu acredito muito nisso. Se eu tivesse o primeiro teste que eu falei, cara, vamos botar para vender no perpétuo e ver o que dá. E aí à medida que vê que está funcionando, e aí você me diz, ah, o perpétuo também dá muito mais trabalho. Cara, eventualmente você está botando o perpétuo para rodar ali, as campanhas estão rodando, e eu estou viajando e estou vendendo, porque as campanhas estão funcionando lá. Estão vendendo, os negócios estão rodando. Se você já estiver com o time, hoje eu tenho várias campanhas que rodam sem o meu rosto. Stories 10x, a maioria não tem nem o meu rosto. E está rodando, o time está trabalhando. Você tem que ter uma capacidade empresarial de fazer o seu time produzir. Eventualmente, quando a gente estava fazendo o perpétuo da Cátia, a gente contratou vários fisioterapeutas e, cara, convertia tão bem ou mais do que a Cátia e o perpétuo rodando. Eles eram afiliados? Não, eram funcionários, contratados. Deixa eu fazer uma pergunta. E faziam os anúncios. E a Cátia viajando e o perpétuo veneno. Vai, Pri. Eu queria saber se você tem um time comercial que atua junto desses funis perpétuos. Temos. A gente tem um time de recuperação de vendas, que não é um comercial em side sales que pega o público que nunca me viu. Então, no início, a gente fez mais recuperação de vendas e agora a gente está começando a ir para um lead um pouco mais frio. Mas ele não é um cara que nunca me viu nada, não. eventualmente ele não entrou no meu check-out, mas eu tenho contato dele por algum evento que eu fiz. E você tem mapeado quanto que das suas vendas de perpétuo acontecem ali com o funil cru, digamos assim, sem precisar dar esse chute para o gol e quanto que o seu time comercial ou de recuperação é responsável por finalizar essas vendas do perpétuo? Tá. Da última vez, no lançamento da Cátia, a gente tinha até um software que a gente vendeu para a Hotmart, chamava Save Leads. ele recuperava cerca de 18% das vendas do lançamento. Então, tudo que vendeu naquele lançamento, 18% passou por algum contato comercial. Ou seja, teve comissão de algum vendedor. Mas no perpétuo era um pouco menos. Mas não era muito não, sei lá, 16, 14. No do Venda Todo Santo Dia, a gente começou a implementar há bem menos tempo. Então, eu não tenho esse dado aqui de cabeça. E o Rui que faz essas coisas, né? Então, vocês têm que chamar o Rui aqui que lembra. Cara, ele ficou mago desses negócios. mil plataformas e comissões e tal. Mas é significativo hoje essa recuperação para a gente. Ter alguém humano. Eu até falo, está todo mundo louco para botar essas automações, o chat GPT. Uma vez eu fiz uma pergunta numa live, quem é que quer ser respondido por um robô, né? Ninguém. e a gente está com os humanos lá ajudando os humanos. Os humanos não estão perdendo o trabalho. Os humanos convertem. A gente tem equipe de venda aqui por telefone e eu fui muito cético com isso. Falei, cara, ninguém atende o telefone. E eles aumentaram em 10% as vendas de todos os lançamentos que a gente faz. Então, a partir de um certo ticket, a gente sabe que é uma força de vendas muito importante. Porque tem conversão, inclusive, que na pesquisa que a gente faz depois, está lá, você compraria se não fosse o contato da equipe? E o cara fala que não. Porque às vezes é no WhatsApp também, né? Também tem. Mas é um humano, né? Não é um humano. Dá para ver que é um humano. Você sabe quando você está falando com a Siri. Não, é nítido. E aí, para lançamento, por exemplo, antes, lá atrás, quando vocês começaram, não tinha live. Então, todo mundo fazia o CPL. Aquele esquema de 3, 4 vídeos, né? Vai lá e vende. Aí veio o advento das lives. Aí todo mundo começou a fazer live. E, poxa, aqui na empresa, o pessoal prefere live. E eu falo, cara, eu sou muito bom em live, mas acho que eu consigo ser ainda melhor no gravado. Ah, mas perde a interação com o público. E também tem um ponto que eu acho que aí traz mais imprevisibilidade ao lançamento. Poxa, o cara vai lá e bota, já vimos gente fazer isso aí, 5 milhões, 10 milhões de tráfego. Aí no dia, o cara vai entrar num dia legal. Ele não faz bem o pitch de vendas. O que vocês acham? Vocês preferem fazer como o lançamento? É sempre o conteúdo gravado? É ao vivo? Semescla de acordo com o Expert? Como é que vocês fazem? Eu mesclo de acordo com o Expert, mas a minha preferência é pelas lives. Live? Eu ainda gosto mais das lives, mas não é uma verdade absoluta. Eu acho que tem... Mas já deu errado alguma vez por causa disso? Do quê? A imprevisibilidade da pessoa. Ah, já? Não só a imprevisibilidade da pessoa, dá um problema técnico. Uma vez o computador que tava transmitindo a transmissão ao vivo deu ruim. Do nada, quem ouve, pifou, acabou. O Tiago uma vez soltou luz, ele tava na casa dele fazendo a live lá. É, já aconteceu. Na minha casa também já aconteceu, por isso que a gente teve que comprar um gerador por causa do Pedro, porque ele só quer transmitir live de casa e lá acaba muita energia e acabou, acontece. Mas eu acho que depende muito do especialista, sabe? Eu gosto da live porque ela... Ela traz essa conexão, né? Com a audiência de maneira mais profunda, eu acredito. Porque na live você consegue fingir menos, né? Quem é você. Essa aqui é a verdade. Ela soa menos fake, assim. Por mais que você tenha lá... Às vezes tem gente que faz um painel de LED, boladão, acho que nem precisa. Acho que dá super pra você... Ah, o Ladeiro é mestre nisso. Bota o celularzinho ali e fala... E aí, pô, o cabelo todo... É autêntico, sabe? Eu acho que as pessoas se conectam bem com isso e acho que não dá pra fingir muito se você sabe, se você não sabe na live. As pessoas sentem isso de maneira mais intensa. Então, eu gosto muito de live e acho que o povo que sofre de fomo gosta também de ficar... Ah, mas nossa, aconteceu isso ao vivo e tal. Que nem as lives dos sertanejos na época da pandemia. Se fosse o DVD sendo transmitido ali, será que daria tanta audiência? Provavelmente não, sabe? Eu gosto, mas eu acho que dá pra você explorar outros formatos, principalmente a depender do especialista. Tem gente que é... Que não gosta de live. Aí, no caso específico de lançamentos gravados, eu fiz um lançamento gravado recentemente e deu muito bom. O que que... Você tem que focar mais é realmente o copy. Aí, realmente, você tem que fazer um desenho mais cirúrgico ali do roteiro do vídeo. É tipo o vídeo de YouTube mesmo, quem é creator e trabalha com YouTube sabe bem disso, o quanto que o roteiro importa pra retenção. Porque um vídeo gravado ele não tem o mesmo ritmo e você precisa cuidar muito pra não perder essa retenção. Mas eu acho que dá pra performar nos dois. O que que você acha, Ladeira? Uma vez... Eu vou contar uma história também da Kátia. Uma vez a gente foi fazer um lançamento da Kátia, né? E era no início. Então, a gente não tinha essa grana toda não. A gente tinha investido 300 mil no lançamento. Ô, louco! E não era tão... Eu aqui no orgânico. Não, e era relevante pra gente. Não era tipo... Se eu perder esses 300 mil eu não quebrava, mas ia... Machucar. É, eu ia ficar um tempinho com insônia. E eu fiquei. E aí, eu até falo, sabe o que que é pior que um idiota? Um idiota com iniciativa. Então, era eu e o Rui trabalhando, não tinha muita equipe. Aí eu, cara, tive muita iniciativa. Já criei logo a live no YouTube, já botei logo a thumb e já resolvi tudo. E o Rui também, com muita iniciativa, já pegou, já deixou tudo arrumado no e-mail e ele também criou uma live também. E aí, na hora de mandar o e-mail, o Rui mandou o e-mail pra live dele. E na hora de dar o play na live, eu que tava dando play, eu dei o play na minha. Meu Deus! 300 mil de investimento. Rapaz, na hora que abriu a live... Tinha ninguém. Tinha 26 pessoas na live. E eu olhava pro Rui, o que que aconteceu? Eu falei, não sei. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Não sei. Aí eu, você mandou o e-mail pra onde? Eu falei, mandei pra minha live. Eu falei, tem outra live aqui. Você criou outra live? Eu falei, Rui, seu idiota. E a Cátia, vocês tão brigando, que é ao vivo, né? E as 26 pessoas, o que que tá acontecendo? E a Cátia, o que que aconteceu? Aí eu falei, continua. Aí ela, tá tudo bem. Eu falei, nossa, retenção máxima. Tinha 26, 23 pessoas. Eu tava ajoelhado, sem, eu tava ajoelhado de desespero, assim, né? Rezando, né? É. E aí a Cátia, e a Cátia fez a live até o final. A gente não deixou, ela terminou. E ela, como é que foi? Eu falei, nossa, conversão máxima, vendeu seis. E aí terminou, aí eu, Cátia, vou ter que te falar um negócio. Erramos. Falei, deixa eu te explicar um negócio. Quando eu mandei o e-mail, a Cátia, o que que é e-mail? A Cátia, aí, cara, foi o problema do lançamento. Quando você é CR, machuca, né? Então, nesse caso, machucou. A gente ainda tentou, mandou de novo o e-mail, mas, cara, foi ruim. Apareceu mais gente, tô exagerando aqui a história, mas foi bem ruim, a gente perdeu o dinheiro. Eu até gosto de falar, assim, que a Cátia, nesse dia, foi, assim, cara, ela falou, a gente tava muito mal, eu e o Rui, desesperado. E eu não botei a culpa no Rui, eu falei, cara, fui eu que errei, eu que dei o play, e o Rui não, eu que mandei o e-mail, e a Cátia só falou assim, calma, no próximo a gente faz melhor. Eu falei, nossa, cara. E foi massa, porque realmente, aí passou um tempo depois, a gente fez a nossa maior live, 70 mil pessoas online, fica até a lição pra todo mundo, mande o e-mail certo. Confere 10 vezes, né? Mas, mesmo assim, eu acredito que a live, Fiquei até nervosa. É, Imagina eu. ela tem uma, um negócio que eu acredito que é flow, quem faz teatro, eu já fez teatro, eu faço meus stand-up, tem coisa que você só pensa ao vivo, tem coisa que você só pensa quando vem a pergunta de alguém, tem uma coisa que você vai pensar ali que só veio por causa de algum comentário que alguém deixou. Uma vez eu fiz uma consultoria pra uma empresa grande do nosso nicho, que eu falei, cara, faz ao vivo e bota uma plateia. O cara mudou a obra, fez uma obra na empresa dele, que agora tem um mini teatro dentro da empresa dele, porque ele entendeu que a plateia... O Steve Jobs não fazia ao vivo com plateia à toa. É. Porque ele entende do flow. Tem um estudo científico de meditação que mostra que se você meditar sozinho num lugar, seu cérebro chega até um... um... um grau de... de relaxamento, eu não sei o que que é, né? Mas ele mede. E se você medita coletivamente com mais gente, ele chega três ou quatro vezes mais. Vai no nirvana. É, não chega no nirvana, mas ele... Você fica muito louco. Por algum motivo. Então, assim, eu acredito que você vai... Pode ser até meio místico isso aqui, mas eu acredito que você chega em locais, em lugares e que normalmente sozinho falando por uma câmera você não chegaria. Os animais sociais, né? É. E tem o cara que é muito travadão, muito tímido, mas é muito bom de conteúdo, que ele vai preferir ler tudo no teleprompter do início ao fim e esse cara vai ter que fazer desse jeito e vai funcionar também. Enfim. Mas eu, do jeito que eu gosto de fazer, eu gosto de ter plateia. Uma vez, para você ter uma ideia, eu fiz uma que eu vendi, na verdade eu não paguei, eu ganhei, eu vendi ingresso para os caras me assistirem gravar um vídeo de vendas. Porque eu queria gente prestando atenção no que eu tinha para falar. Porque a primeira vez que eu gravei eram uns caras da técnica, assim. Estavam te gravando. É, olhando o celular, conversando, dormindo, perguntando se tinha o que comer e eu aqui, gente, eu estou prestando atenção aqui. E aí eu falei, cara, nunca mais eu quero fazer assim. Eu quero que quem esteja lá na sala, pelo menos finge que está prestando atenção. E aí eu falei, quem é o cara que mais vai fingir? Quem já gosta de me ouvir mesmo? Aí vendi ingresso para o meu aluno me ver gravar o vídeo de vendas. E foi ótimo para mim. Tem gente que não precisa disso. Eu preciso, né? É, se me botar para ler o Telepronto, você já sabe que não vai dar certo. Eu sou dislexico. Eu fico metade gaguejando, não dá certo para mim. Eu também não consigo. Não funciona. Bom, e pensando também nessa questão até de combinar, né, o perpétuo com o lançamento, mas já voltado mais para o lançamento. A gente citou aqui a Black Friday, que é uma das datas especiais do ano, mas em cada nicho talvez tenha uma outra data, né? Dia das Mães é muito forte para alguns nichos, Dia dos Namorados, você citou o Carnaval, por exemplo, tem vários. Vocês têm alguma estratégia que vocês usam em datas comemorativas para isso? Ou, por exemplo, vocês pensam que não, é tipo, o produto tem que ser igual a Tiffany ou a Ferrari. Você não vê lá uma Ferrari na Black Friday ou um diamante com 30% de desconto. Como é que vocês encaram isso? Eu acho que sazonalidade é algo que importa. Cada nicho tem que respeitar um pouco da sua. Por exemplo, eu estava falando dos produtos que a gente tem de decoração. A gente tem o Decore à Mesa, que é um produto de mesa aposta. Um dos maiores lançamentos que a gente faz está marcado, por exemplo, para a época de fim de ano. Por causa do Natal. Exato. É uma das épocas que a gente vende mais e a gente procura abrir. Então, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais. A gente sabe que as pessoas estão mais atentas ao que está acontecendo ali que você produz conteúdo, vende. Então, desde que o mundo é mundo, acho que a Havaiana vende mais no verão. Acho que mais na praia. Né? Sorvete também. E cada nicho tem que respeitar a sua, gente. Procura, sim, olhar no calendário para entender como é que os feriados se comportam também. A gente não gosta muito de fazer grandes lançamentos, grandes eventos em feriados, salvo raras exceções. E, sem dúvida, eu acho que é uma coisa ser levada em consideração, sim. Mas não tem uma data mágica, eu acho, que funciona para todo mundo e tal. Via de regra, tem algum fator de incidência, mas também não é 80-20 da parada, entendeu? É tipo emagrecimento no início do ano, que o pessoal geralmente curte muito, né? Está todo mundo querendo botar em prática a resolução do ano. Ficar rico também. É, mas e aí se todo mundo quer, aí todo mundo quer vender. Então, pode ter mais demanda, mas talvez tenha muito mais oferta. Vocês veem, por exemplo, janeiro costumava, o pessoal até falava do efeito janeiro. Vocês acham que isso acabou por conta disso? Porque hoje tem muito mais gente produzindo conteúdo e vendendo infoproduto, pô. Antes era menos competição, agora muito mais competição. Vocês enxergam, por exemplo, que certas datas que eram muito boas, agora não estão mais tão boas, porque tem muita gente vendendo? Eu acho que tem que respeitar o espírito do momento. Como é que é o nome dessa palavra? É o... Zeingeist, o nome dessa palavra. Falo alemão, não sei se você... É Zeingeist. Então, o que acontece? Por exemplo, na Black Friday, não adianta brigar contra isso. Na Black Friday, você vai ter que dar desconto, porque as pessoas já estão olhando. Então, se você não quiser, ah, não vou fazer nada da Black Friday, porque eu sou diferente. Beleza, você vai... Uma vez eu vi uma promoção toda na Black Friday, você não deu desconto, mas você deu mais bônus. Eu dei um desconto invertido, eu aumentei o preço. Deu certo? Deu. Porque eu perguntei para a audiência, o que você prefere? Isso aqui de bônus ou desconto? Aí todo mundo falou, eu prefiro isso de bônus. Então, eu dei um bônus que vale mais que... É um desconto disfarçado, né? Se você for parar para ver, porque tinha um bônus que eu... Era um outro produto que eu vendia, né? E eu fiz isso. Mas é... As pessoas estão esperando comprar na Black Friday. E elas estão comprando. E elas estão esperando, inclusive, uma oportunidade de compra ganhando um benefício. Eu não brigaria com isso nunca. Então, toda Black Friday eu entro e eu entro pesado e normalmente funciona. Janeiro também. As pessoas estão esperando mudar de vida. Elas vão comprar do seu concorrente. Se você falar, ah, está muito concorrido, elas vão comprar. Principalmente se o seu produto está muito nessa área. Tipo, desenvolvimento pessoal, emagrecimento, finanças, hábitos, meditação, clube do livro. Essas coisas eu acho que em janeiro, se eu tivesse, eu entraria, né? O meu produto do Venda Todo Santo Dia eu não vendo em janeiro. Até por uma questão de planejamento do ano, para eu estar mais focado em conseguir fazer um bom lançamento, eu faço normalmente em março, né? E tomaria cuidado com algumas datas que o Zangai, o espírito do momento, não está para infoproduto. Eu aprendi essa também com grande erro. Por exemplo, na Dia dos Namorados. A gente criou um produto Dia dos Namorados para a Kátia. Era uma noite com dança, com não sei o quê, e a gente botou também um bom investimento, fizemos uma live, não sei o quê. Bombou a live, inclusive, porque as pessoas queriam aquilo. Mas no Dia dos Namorados elas não querem encontrar infoproduto, não. Elas querem ir para um restaurante, ir para um motel, ir para uma viagem, sei lá o que elas querem. Mas com certeza não era infoproduto. Talvez no Dia dos Pais ou no Dia das Mães tem alguma coisa assim também, a não ser que seja. Mas elas estão, pelo menos no Dia dos Namorados eu posso falar com propriedade. Elas estão mais... O orçamento não está para isso. O orçamento está para a viagem. Elas querem comprar roupa. A roupa, a experiência. Elas querem comprar o vibrador. Então, pode deixar comigo essa parte. Vocês não vendem, não. Deixa que eu venha. Exatamente. Não vai funcionar infoproduto. Esses dias. Então, tem coisas que você vai aprender errando, igual eu, mas tem coisas que você já pode ir pensando. Eu sempre pergunto, falo com o Guilherme, mas qual é o espírito do momento quando estiver fazendo planejamento de ano? O que o mundo está dizendo? Porque a gente é muito guiado por... A gente tem um livro que chama A Lógica do Consumo. E ele mostra que a gente toma um monte de decisão que a gente acha que está no controle, mas não está, não. Foi um designer que fez você tomar aquela decisão. Então, a gente está sendo muito... A gente está se comportando num efeito que a gente não está percebendo do que está por trás. Então, eu pergunto sempre qual é o espírito do momento para planejar. Pesquisar, né? Pesquisar com a audiência ou entender quem é seu cliente e procurar enxergar as ofertas do seu calendário do ano com os óculos que o seu público-alvo enxerga que é a realidade, né? Você tem algum exemplo nos seus disso, Pri? Que você trabalha com vários nichos diferentes de alguma sacada que você teve de data ou desse espírito do momento que o Ladeira informou? Eu vou voltar às origens. O próprio Sapiência, quando sai o edital do concurso, é quando, teoricamente, a gente vende mais porque as pessoas vão ali, né? Se preparar para a prova. Então, aquele... Todo mundo acha que em dois, três meses já consigo correr atrás do prejuízo, né? Todo mundo é assim. Deixa para a última hora. Então, a gente tem um grande pico de vendas. Só que aí eu parei para pensar com os óculos da minha audiência e pensei assim, caraca, mas não é possível que a gente só vai vender aqui, que tem uma possibilidade de pico de venda só aqui. Aí eu pensei, quando é? Porque é difícil você pinçar esses três a cinco mil candidatos por ano que estão espalhados no Brasil todo, né? Para vender para eles. Eu falei, quando é que todos eles estão reunidos? É na data da prova também, porque todo mundo vai para o local de prova fazer a prova, é óbvio. Então, quando é que eu consigo alcançar essas pessoas? Não é só antes da prova acontecer, nesse período de preparação para a prova, mas também para quem não passou. Que é a maior parte. E vai estar todo mundo onde? No local de prova. Então, o que a gente faz? Os cursinhos tradicionais costumam panfletar muito no local de prova, que é um pouco óbvio. Aí, o que a gente faz? A gente fez uma... Gravou aquele anúncio do Pedro panfletando lá. Exato. E é localizado. Não, claro, a gente faz os anúncios, né? Coloca um pinzinho lá no local da prova, especificamente com a... Enfim, a gente faz campanhas de correção de prova, mas a gente distribui a nossa revista. Então, ao invés de simplesmente panfletar, a gente tem uma revista com entrevistas de capa, desde ministros das relações exteriores, autoridades, conteúdo para o candidato que está ali fazendo a prova na hora lembrar de algum ponto ou outro. E, claro, chamando as pessoas já para um evento de correção da prova, para quê? Para a gente seguir para os regulares, para quem não passou, e seguir para os cursos de segunda e terceira fases, para quem passou. Então, a gente... Isso nada mais é do que você pensar no que o candidato precisa e tentar se valer da sazonalidade fora do óbvio também. E vocês têm alguma opinião daquilo que está batido e não funciona mais? Que funcionou durante muito tempo, mas hoje todo mundo faz e parou de vender e não dá mais certo? Nossa. Cara, eu acho que é o jeito de se fazer copy. Aquela copy do... Eu ajudo pessoas a emagrecerem em tanto tempo. Eu falo que é assim, eu ajudo pessoas a desejo, mesmo que objeção, em tempo. Porque, cara, funciona para todo mundo igual, do mesmo jeito que você olha daquele jeito e faz assim, cara, segundo um, pular. Segundo um, pular. Então, eu sempre fico pensando, cara, qual que é o jeito que eu fisgo esse cara antes? Como é que eu chamo a atenção dele? Mas não é aquela atenção boa. O pessoal fala, quebra de padrão, né? Aí ele mostra um fósforo queimando. Esse fósforo está queimando? Para te avisar que... Aí não, cara. Assim, você não pegou. Então, eu acho que quanto mais cara de copy tiver, menos vai funcionar. Sim. Olá, meu nome é Priscila. E nessa série de vídeos, eu vou mostrar como pessoas comuns conseguiram resultados dez vezes. Mas é isso, não funciona. É, até a voz está. É, aquela coisa caricata, né? Se está cheirando copy, se tem cara de copy. Então, eu falo assim, a melhor copy é a que parece fraca. Não é a que parece forte. Uma aluna minha uma vez falou assim, nossa, Leandro, eu fico vendo vocês, bom de marketing. Eu sou... Não, ela era acadêmica, né? Pós-graduada, até pós-doutorada. Cara, você sabe que ela é técnica, técnica. E aí eu sou ruim, e eu não sei como é que eu faço. Aí eu fiz o primeiro. Aí na minha primeira turma, eu vendi só 70. Um ticket de R$2,500. Aí eu... Imagina se você soubesse, né? Então, ela era tão boa que ela achava que não sabia exatamente por isso que o marketing dela era bom. Porque não estava cheio de marketing, não estava cheio de gatilho. Eu não sou contra usar gatilho mental, não. Eu uso pra caramba. O problema é a sutileza que você usa. Então, se você usa descaradamente, está todo mundo percebendo, né? É os caras que botam... É, são vagas limitadas. Não tem nenhum motivo pra ser limitada. Então, eu não sei quando eu vou abrir novas... É, eu odeio a mentira, na real. Eu não sei quando eu vou abrir novas... Sabe sim, está no seu planejamento. Até o cara sabe. Ele fala, eu sei, daqui a dois meses. Então, assim, quanto mais sutil for, e mais verdadeiro também, eu acho que mais vai funcionar. E também mais subjetivo. Aquela cópia muito objetiva, só vai pegar o cara que realmente precisa. Então, qual que é a outra maneira que eu posso dizer isso que eu estou dizendo, né? Que vocês são muito bons nisso, inclusive. Eu acredito muito nas estruturas ainda. Quando a gente fala isso, que não funciona, a gente tem só que tomar um pouco de cuidado que o pessoal às vezes escuta e vai... Ah, então beleza. Vou fazer nada disso. Vou fazer tudo no flow aqui, sem estrutura nenhuma. Não é isso que a gente está dizendo. É que existem... Eu saio do direito, mas o direito não sai de mim, né? Então, na filosofia do direito, a gente aprende ali que as normas, elas se dividem. Norma é um gênero e a gente tem duas espécies. Os princípios e as regras. E qual que é o problema? Criaram-se, né? Uma série de regras dentro do marketing de Ah, você tem que fazer assim. Olá, tudo bem? Meu nome é fulano. Nessa série de vídeos... Você tem que fazer exatamente essa formulinha aqui. Senão, você não vai conseguir conversão. Essas são as regras que se criaram. Eu acho que a gente precisa atualizar essas regras. Mas tem os princípios também, né? Então, a gente tem também os princípios que vêm dessas estruturas, dos gatilhos, de como é que funciona a cabeça. Quando eu falo a questão da dialética, da retórica, da contraposição, dos argumentos, da quebra de padrão, mas não dessa maneira ridícula, né? De só acender o fósforo. E esses princípios, eles funcionam desde que o mundo é mundo, porque eles estão ligados à maneira como a gente pensa, como a gente reage, economia comportamental. E esses princípios, eles não podem ser ignorados. O que acontece é que a maneira como esses princípios se concretizam no seu marketing, e aí tem técnica, e tem um quê de arte, é isso sim que precisa ser atualizado, porque mais do mesmo não converte tão igual. É, eu acho até perigoso falar que às vezes a pessoa, você fala, ah, é legal falar de forma subjetiva, aí você vai, tem gente que está vendendo um negócio que você nem consegue entender o que ela está vendendo. De tão subjetivo que é. Então tem que estar claro o que a pessoa vende, mas óbvio, você tem que ir lá e acessar ela de outras formas, obviamente. Porque isso vai fazer com que você pegue, toque em pontos que talvez ela não tenha conseguido perceber que você tocaria. focaria. Bom, da minha parte era isso, Bolinense. Na verdade tem muita coisa para perguntar, né? Tem muita coisa, a gente ficaria aqui, mas a gente... Vou alugar as pessoas para sempre. Alugar para sempre. Pessoal, eu queria só um último recado para quem está assistindo, quer aumentar suas vendas no digital, o que vocês falariam para essas pessoas? Bom, eu tenho uma filosofia que eu repito ela, normalmente quando me perguntam, essa é essa que eu jogo. Pressa para entrar em ação. Muita gente adia muito. Nossa, e tal. E paciência para o resultado. As pessoas fazem exatamente o contrário. Vocês já me perguntam, Ladeira, quanto tempo para eu começar a vender? Está errado. Quanto tempo para você começar a entrar em ação? Então, investe essa parada. Muita paciência para o resultado, mas muita pressa para entrar em ação. Então, entre em ação todo dia, sempre com pressa, não fica adiando, eu vou esperar o tempo ideal, eu vou passar o carnaval, o ano novo, não sei o que. Não, é agora. Faz a sua primeira ação mínima possível hoje e continua fazendo e uma hora o resultado vem, porque quem planta colhe, é universal. Puxa, agora eu fiquei me sentindo mal porque eu não tenho uma resposta que eu sempre dou quando alguém me perguntou, mas eu vou tentar improvisar. Eu acho que são duas coisas também, essa questão da agilidade, da velocidade, né? Então, errar rápido. Não tem problema errar, mas errar rápido, percebe que uma coisa está funcionando, continua nela, mas faz alguns testes, se não deu certo, é pivotar rapidinho ali, dentro de uma medida de segurança, mas é ser ágil, acho que a velocidade importa muito nesse mercado e eu acho que uma das coisas que o modo mais fácil de você não ter sucesso é tentar uma coisa nova todos os dias. Então, tomar muito cuidado porque dentro do nosso mercado sempre vai aparecer alguém que vai te falar, olha, eu fiz desse jeito e deu certo, eu fiz assim e deu certo. E aí tem vários discursos que são muito bons e que você vai falar, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou implementar isso daqui. Aí chega no dia de amanhã você ouve outra pessoa e aí todo dia você está entendendo que você tem que mudar alguma coisa. Cuidado com isso, porque às vezes é só uma questão de continuar fazendo e medindo o seu progresso, claro que fazendo as atualizações de rota necessárias, mas cuidado se você é a pessoa que todo dia está testando uma coisa muito nova no seu negócio, porque às vezes o que vai te dar resultado é realmente fazer as mesmas coisas todos os dias. Muito bom. Como que as pessoas podem achar vocês, produto de vocês? Ah, eu posso perguntar uma parada para vocês também? Claro. A mesma coisa, né? Cara, e você? Qual dica você daria? Eu ficava... Você quer passar de quê? Eu sou um... Ah, eu não tenho muitas dicas, né? Eu sou mais primária que vocês. Na verdade, eu acho que falar a verdade é uma coisa que ajuda muito na conversão de venda, quando você, de fato, fala o que você vai entregar sem fingir. E no final das contas, e eu acho que eu faço isso muito bem, é a gente promete o que a gente entrega. E aí, no final, a gente entrega. E o meu cliente é um cliente que compra tudo o que eu faço, porque ele está muito satisfeito, sempre. Porque ele está satisfeito porque eu não prometi algo que eu não entreguei. Isso eu acho que é uma coisa que falta no mercado também, porque as pessoas acabam vendendo coisas que elas não entregam. E o Bruno faz o mesmo também. É, eu acho que esse é um ponto crucial, porque é o que você falou, o cara tem uma demanda reprimida, ele vai e lança um curso, e ele acha que o trabalho dele é lançar, não é entregar. Aí, ele vende muito bem na primeira, o feedback do pessoal é horrível, ele vende mal na segunda, na terceira ele mata o produto, porque não tem mais como vender. E o pensamento que eu sempre coloco aqui, ele parece com o seu, que eu costumo falar para o pessoal começar antes de estar pronto. Tem um pouco a ver com isso da pressa que você falou para começar e da paciência para colher. Então, para não deixar a mesma mensagem do ladeiro, eu falaria, comece antes de estar pronto, mas depois vá se aprontando e vá melhorando o teu produto, a tua entrega, porque o mercado ele está cada vez menos amador, porque muita gente já ganhou muito dinheiro. Alguns desses pegam o dinheiro na pessoa física, outros vão lá e investem no negócio para ficar cada vez melhor. Criam ferramentas para facilitar a vida do aluno, criam outros serviços para manter aquele aluno como cliente por mais tempo. Então, é um mercado que ele está cada vez mais profissional e se você continuar amador para sempre, você vai ser expurgado do mercado. Por isso que eu estou há 22 turmas vendendo Viver de Renda e sempre melhorando o produto para ele ficar, de fato, imbatível. Se eu vejo alguém que está fazendo uma coisa que eu falo, nossa, que legal isso, eu tenho zero vergonha de copiar. Zero. E, felizmente, eu só noco muita gente, então parece que eu criei. Aprendeu essa tecnologia com o Zuckerberg, né? Exato. Exato. O Zuckerberg faz essa. Então, se você ver, caramba, olha o que esse cara está fazendo, que legal. Por que você não está fazendo também? O Zuckerberg faz sem vergonha nenhuma. Ele faz. É verdade. Ele faz. E está treinando para a luta lá com o Elon Musk. Meu Deus. Eu vi uma foto dele treinando outro dia, só que o Elon Musk tem quase 1,90 de altura. Eu fui pesquisar, falei, qual o tamanho do Elon Musk? Mas os Greys, cara, davam uns nonos, uns caras. Não, davam. Mas o negócio, naquela época, não tinha nem tempo para a luta. Porque se você bota um cara mais fraco e um cara mais forte e deixa lutando durante duas horas, pode ser que o mais fraco ganhe. Agora, em rounds de três minutos, por pontos ainda, aí é mais difícil. Mas já desviamos do assunto aqui. Eu posso falar uma última coisa. Claro, fica à vontade. que enquanto vocês estavam falando, eu pensei que eu tinha mais uma coisinha para deixar de recado. Quando a gente fala de vendas e negócios, a gente tem que aprender a ser mestre na arte de lidar com as frustrações também. Porque quando dá errado, dói muito, sabe? É muito difícil você mandar o e-mail com o link errado, né? É muito difícil, gente. É chato você abrir lá, fez uma baita campanha, não vendeu, assim. A gente sabe que frustra todos nós, eu acho que estamos aqui, passamos por isso. Não é só com você que acontece isso, mas o que você faz com isso importa muito, sabe? O quanto que você consegue desenvolver essa envergadura de lidar e administrar bem essas frustrações e ter a humildade de levantar essa coelho de apoio e dar volta por cima. Pô, sobre isso, inclusive, algumas das maiores frustrações que eu tive no digital foram com resultados bons, só que eu esperava algo ainda maior. Então, essa expectativa acho que tem que ser controlada. porque lá atrás, quando eu lancei o primeiro Viver de Renda, a Malu falou, prepara pra vender um. Eu falei, é, um eu sei que eu vou vender. Tinha um cara que falava comigo no direct e falou, eu compro. Um eu sei que eu vendo. A gente vendeu 30 e o pessoal implorou pra abrir de novo, eu abri e vende mais 20. Então, foram 50 alunos de cara. Eu fiquei ultra feliz com aquilo. Mas já teve turma que eu fiz muito, mas muito, muito, muito mais do que eu esperava mais ainda. E é aquilo, né? Felicidade é a diferença entre o que você espera e o que você obtém, né? Se você espera muito e obter um pouco menos, você pode ficar frustrado. E aqui no grupo, alguns dos maiores, né, problemas, frustrações depois de lançamentos vieram disso, de expectativas setadas erradas. Felizmente, né? A frustração dele, é porque eu pensei que ia ganhar muito, ganhei muito mais, menos. A minha não, que eu ganhei pouco mesmo. Pouco mesmo. É bom você falar, a minha frustração foi bem real mesmo. É que a gente não bota tanto dinheiro de tráfego pago a ponto de um erro desse, por exemplo, ferrar com o lançamento. A gente tem muito do orgânico porque a gente faz isso aqui sempre. Igual vocês fazem também, né? A gente gosta sempre de lembrar que... A gente faz o venda todo dia no final das contas. É, sim, pô. Todo dia a gente está aqui vendendo. Eu não discordo nem um pouco do que você falou. Mas também um por dia de qualquer jeito. Eu acho até que uma medida para você saber que você tem uma empresa realmente funcionando é se ela vende alguma coisa todo dia. Se ela está vendendo independentemente de você ter que falar no Instagram, olha, está aqui, gente, está aqui o link. Se está vendendo sempre, poxa, ótimo. Porque aquilo tem valor, funciona sem você. E o que eu ia destacar é que a importância de criar conteúdo é tão grande que o cara que é a referência no tráfego pago, que é o Pedro, ele cria muito conteúdo orgânico. Muito. E ele é muito bom nisso, inclusive. É. Bom, mas é isso, pessoal. Então, deixem as redes de vocês, os produtos, como as pessoas acham. Bom, o meu é Leandro Ladeira N no meu Instagram, no YouTube. Pode procurar como Leandro Ladeira se você vai achar alguma coisa. Quando o cara tiver bem com o cabelo bagunçado, provavelmente sou eu, né? E é isso. Meus produtos são esses, né? É o Vendo Todo Santo Dia, que ensina a pessoa a criar um produto digital e vender no perpétuo. Eu tenho um curso de copy também, que chama Light Copy. É uma copy que parece inofensiva, mas exatamente por isso que ela é forte. Ela é tipo um abraço. Só que no final, mostra as garrinhas, igual a copy normal, que mostra as garrinhas logo de início. E é isso. Muito obrigado pelo convite, porque é isso. Já assisti vários, vi esses cenários, então hoje eu estou aqui super feliz. Obrigado. Obrigada pela presença. Esperamos recebê-lo mais vezes, Ladeira. Valeu. E você, Pri? Para me achar, Priscila Zillo, Z-I-L-L-O, no Instagram e no YouTube. Toda quinta-feira, às 5 da tarde, eu faço uma aula ao vivo gratuita sobre marketing e lançamentos. Tenho a comunidade Zillo, que forma profissionais que querem construir uma empresa sólida e vender muito com lançamentos de infoprodutos, de produtos digitais, criando, claro, um ecossistema sustentável. Tenho uma mentoria do Bastidores Pro, o meu maior foco é formar os profissionais de bastidores desse mercado digital. Então, se você não quer ser um especialista, eu te ajudo a construir um negócio sem precisar necessariamente aparecer. E estou muito feliz, estou muito lisonjeada do convite, ainda mais do lado do Ladeira, que é um profissional que eu admiro tanto. E estou aberta a próximas vindas aqui agora, né? Agora que eu já vou pagar os boletos, então pode mandar que eu vença. Obrigada pela presença, Pri. E a gente está aqui toda quinta-feira também, ou às vezes, não quinta-feira, falei errado dessa vez, semanalmente a gente está aqui, tanto no canal dos sócios do YouTube, tanto também nas plataformas de streaming de áudio. Então, se inscreva no canal que a gente está na busca aí para alcançar um milhão de seguidores até o final do ano. Não sei se a gente vai conseguir, mas se vocês ajudarem, como é, amor? Indicar para... É, o que a gente cobra é que vocês façam o básico, indique para pelo menos 10 mil amigos mais próximos. Não é um negócio que é tão difícil assim hoje em dia com redes sociais, né? Se alguém quiser também, a gente tem vídeos ensinando a fazer um tráfego pago para poder divulgar a gente. Então fica aí a dica. E vocês me encontram também no Instagram arroba maluperine. Vocês me encontram no Instagram bruna__perine no canal do YouTube Você Mais Rico. Tem vídeo toda segunda, quarta e sábado. E com muito mais entrega, digamos assim, né? Porque lá é conteúdo diário no Viver de Renda, na Turma 22. Então, para quem quiser realmente aprender a investir, são mais de 130 aulas gravadas, fora o conteúdo ao vivo. Turma 22, abrindo no dia 7 de agosto. Garanto que será um ótimo investimento e você pode entrar sem saber nada que sairá investidor. Para quem assistiu, muito obrigado pela audiência, aos nossos convidados, obrigado pela presença. Voltei mais vezes. Um grande abraço e até a próxima. Beijos. Um abraço. E aí E aí E aí E aí